Bem-vindo, meu amigo do coração, de longa data, a gente conviveu junto durante muito tempo, nos primórdios do eletrônico da cena de São Paulo, não sei se primórdios, mas talvez num segundo estágio, que a gente conviveu bastante e hoje em dia, por causa das circunstâncias da vida aí, a gente se vê pouco. Então, ótima oportunidade de a gente botar o papo em dia, você agora que se andou ocupado nesses anos. Que bom que a gente une útil ao agradável. É verdade. Tá lembrando quando que a gente, quando que a nossa história aí começou, e aí eu comecei a lembrar do Namata, meu, quantos episódios aí a gente viveu juntos aí na cena. Então, eu também estava pensando sobre isso, eu sempre lembro mais que eu acho que você tinha uma proximidade muito grande com o Buga, né? E eu tinha uma proximidade muito grande com o Gui, assim, né? Óbvio, com o Buga também, conheci ele bem, assim, mas eu lembro de você bem jovenzinho, assim, já, com o Buga, com o Kekê, com essa turma, assim, e eu também, muito próximo do Gui também, né? A gente sempre andava junto o dia inteiro e... Casal mais querido da música do eletrônico. Exatamente. Casalzinho master. E aí, porra, daí eu lembro que você começou a tocar, né? Que você começou a tocar, começou a despontar, né? Teu nome apareceu sempre muito bem, né, cara? Isso que... Estava pensando também sobre a tua carreira, assim, que você teve uma... Você tem uma longevidade muito grande, assim, né? Que você pensar na gama que você está hoje, né? Que você é um cara, óbvio que parado por causa da pandemia, mas você é um cara que se manteve relevante fazendo coisa com conceito, né? Não é tipo, puta, agora você, vou tocar em festas de casamento, que acontece, é natural. Eu acho que o segredo é esse. Justamente por me manter real, que eu acredito, que eu acho que a carreira dura tanto tempo. É, mas às vezes você não tem escolha. Às vezes você não tem escolha. Às vezes você está com o teu conceito ali, isso aqui, meu, ninguém quer saber mais. Ninguém quer, né? Tipo, o pessoal, o teu telefone não toca mais, cara, entendeu? Então você, eu acho que você teve talento, né, para navegar, assim, esse mês entre altos e baixos, né? Entre oscilação da música, eu acho que a parte do... Eu que eu me lembro, assim, das oscilações maiores, assim, do mercado, assim, foi uma época do hip-hop, assim, que foi muito forte. Esse hip-hop meio modinha, né? Daquela época da Heaven, que eu lembro que todo lugar que a gente ia tocar, todo mundo só queria ouvir eletrônico, só queria ouvir house, era o som da moda. Aí, de repente, apareceu o hip-hop, daí você fala, puta, daí... Tipo, o house não emocionava tanto quanto o hip-hop na época, né? Acho que o hip-hop e o EDM foram dois ataques. Exatamente. As nossas carreiras. Foram dois ataques. Exatamente. E aí eu lembro que quando a gente tinha aquele... A gente tinha residência no The Edge, na mesma época, né? Que era aquele grupo super legal, né? Que a gente era super unido naquela época, né? Todo mundo amigo pra cacete. Depois explodiu uma bomba, né? Mas eu lembro que tinha um preconceito também muito grande, né? Com... Ah, som do The Edge, não sei o quê, né? Quando veio essa hora do pop, assim, a gente tava lá... Puta, a gente sempre se divertia lá, as quintas-feiras lá no The Edge, e tinha um preconceito grande, assim, ah, ele vai vir aqui e vai tocar esse som do The Edge. Ao mesmo tempo, se a gente pegasse... Por mais que você chegasse num clube depois e tocasse um som diferente, a gente não publicava essas músicas, esses sets mais pops, todo mundo tinha vergonha. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo queria faturar. Eu acho que a gente começou numa época que não tinha essa segregação tão grande, assim, ah, festa underground, festa comercial. Era uma coisa que misturava muito mais tribos. Aquela época da base, por exemplo, era playboy com cybermano, com galera alternativa, hétero, gay... Floresta também. Floresta também. E acho que a noite é legal por causa disso, né? E você começa a querer separar as coisas em casinhas. Ah, essa é a festa da turma tal, essa é a festa daquela outra turma. Fica chato, né? É, fica chato. O legal é o mix. É, exato. É a alma da house music, eu acho. É isso. Quando tem um negro de todo tipo ali, de um cara ali, ninguém nem aí um para o outro. Todo mundo se divertindo do mesmo jeito, é super democrático. O pessoal não quer saber disso. O pessoal quer pertencer a alguma coisa, assim. Então, acho que atrapalhou muito a gente nesse sentido. E aí teve a época do EDM, né? Que foi muito forte, né? Que não era um som para clube, né? Era um som para festival, né? E aí os clubes foram definhando, né? Aos poucos, né? Porque ao mesmo tempo surgiu a contracultura, né? Que foi... Aqui no Brasil, pelo menos, foi o Brazilian Base que subiu, assim, né? Depois que o EDM foi caindo, assim, caiu muito rápido também. Subiu e caiu da mesma velocidade, né, cara? Sim, sim. E aí, nesses momentos todos da minha carreira, assim, foram mais de 20 anos. E ao longo desses 20 anos, tiveram vários modismos que surgiram no meio do caminho. E aí, eu vi muito, assim, os DJs que eram da mesma linha de som, que migraram para os modismos, nunca mais conseguiram voltar. Sim. Então, o cara começa a tocar EDM, na hora que a moda muda, o cara, para voltar a tocar house de novo, tocar a nossa linha de som de novo, o mercado acaba... Espera aí, que negócio é esse? De novo? Esqueceu ver, né? Mudou de novo? Mudou de novo? Quem é você, né? Você, como artista, tem que ser alguma coisa real, e não um produto pré-fabricado. Não diria fake, mas eu diria, assim, é voltado só para vender, para ganhar dinheiro e não tanto pela arte. E é isso que me pega um pouco, e eu acho que é esse que pautou a minha carreira, que me manteve tanto tempo, assim, me manter real a parte artística. Eu sempre falei, assim, que se um dia eu tiver que deixar esse lado artístico de lado para ganhar dinheiro, eu prefiro trabalhar no escritório. Não tem problema nenhum, assim. Se é para ganhar dinheiro, for the sake of it, né? Ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, eu acho que tem até outros segmentos que dão mais dinheiro... Com certeza, absoluto. E você, dentro da tua casa, era mal visto essa profissão de DJ, assim? Era uma coisa que falava, puta, está brincando aí, não é trabalho de verdade? Eu tive um pai bem durão, assim, mas que quando ele viu que eu estava com 18, 19 anos, pagando as minhas contas e me virando, ele mudou esse preconceito para um orgulho, pelo lado empreendedor, vamos falar assim. Passou a respeitar. E eu nunca abandonei, assim, as minhas obrigações de ir bem no colégio, de fazer faculdade, fiz estágio. Durante seis anos da minha vida, que foi do ano que eu fiz estágio até cinco anos depois de formado, eu trabalhava, dei job como consultor, assim, que é um trampo que você fica mais de doze horas por dia trabalhando e tocando de final de semana. E durante a faculdade foi faculdade, estágio, tocar à noite. E estágio o dia inteiro e estudar à noite? Não, eu estudava de manhã, estágio era à tarde. Era meio período. Eu fiz o INSPER, era meio período. Então, você fazia faculdade de manhã, estágio à tarde, tocava à noite e quando eu não tocava, às vezes saía mesmo assim. Sim, claro. Com dezenove, vinte anos, é tranquilo. Nossa, tanque cheio, né, cara? É energético. Nossa senhora. Dorme uma hora e meia, assim, meu, no chão do quarto, você acorda zero, vai correr, né? Vai fazer um exercício. Exato. É outra vida, né, cara? E aí, você, quando você estava nesse período, assim, de 20 anos, assim, que você resolveu falar, puta, cara, eu quero perseguir a carreira de DJ, vou seguir assim, vou... Quero fazer isso da minha vida, mas ao mesmo tempo eu vou ter a faculdade para quando eu quiser parar ou se eu quiser fazer outra coisa. Porque você, você teve um período na tua carreira de DJ que vocês montaram uma agência lá, né? Você, o China e o João. Teve. Mas daí você não perseguiu muito isso, que era uma empresa de eventos e agenciamento, né? Teve. E aí, mas também, quando parou, também você não montou outra, você não quis perseguir esse... Assim, eu sempre... Sim, eu faço planos, mas eu sempre deixei um pouco a vida me mostrar os caminhos. Então, eu abri vários caminhos possíveis na minha vida. E até hoje, eu me interesso por múltiplas coisas, eu estudo tudo aquilo que me interessa, estudo muito, me aprofundo, gosto de me aprofundar. É por isso que eu consegui me virar na pandemia até, e aí depois a gente fala disso, mas... Para mim, eu levei com naturalidade, assim, as duas carreiras. Eu quero ter uma carreira, primeiro no business, empreendedorismo, sempre tive que viver empreendedor, fiz uma faculdade teoricamente difícil, queria aproveitar aquilo. Entrei num estágio, numa consultoria, que também era... Puta, era eu e três engenheiros do Ita, assim, sempre foi punk. Então, eu sentia que eu não podia deixar essa oportunidade passar também. Então, eu fui levando com seriedade até onde eu conseguia as duas coisas. Eu tive uma carreira aí de cinco, seis anos em consultoria, que, cara, é bem cansativo. Até que chegou o momento que a carreira de DJ impossibilitou qualquer outra coisa, assim. Eu estava explodindo num nível de fazer 14... Você lembra daquela época? Fazer 14 datas por mês. E aí você não consegue. É humanamente impossível. O corpo reclama. Impossível. Aí eu tive que escolher nesse momento. Mas eu sempre mantive a veia empreendedora a minha vida toda. Mesmo tocando, eu sempre procurei outras iniciativas que eu acho que o empresário moderno ou a carreira moderna não é mais um cara que faz carreira numa empresa que ele começa lá de office boy e vira presidente daquela mesma empresa. Eu acho que o profissional moderno... Tem um amigo meu que fala muito disso. É o Joseph Tepperman. Escreveu um livro chamado Anticarreira. Ele tem múltiplas fontes de renda. E ele tem múltiplos caminhos que ele pode seguir e aberturas que ele pode seguir que podem vir a dar certo, podem vir a vingar, vamos falar assim, mas também que trazem prazer para o profissional. O profissional não precisa só fazer uma coisa da vida. Essa especialização num determinado segmento, hoje em dia, nesse mundo moderno, eu acho que ficou ultrapassado. Eu acho que para ser empreendedor no Brasil ainda também, eu acho que é muito valorizado também o profissional brasileiro, porque sabe o quanto é difícil de empreender aqui. Todo mundo... Empresa gringa, eu vi ver bastante isso. Empresa gringa vem aqui e acha oportunidade de ouro, vamos ganhar dinheiro no Brasil. Os caras saem daqui que nem um cachorro com um rabo no meio das pernas, apavorado. Meu, são loucos. Os caras olham para a gente aqui, você me empreender no Brasil é coisa de maluco. E daí quando você teve esse processo, vou escolher, vou escolher, quero fazer, seguir minha carreira DJ, vou deixar um pouco lá do empreendedor de lado. Aí seguiu só com a carreira. Então aí eu passei alguns anos só tocando, foram acho que uns dois, três anos, e aí eu não me aguentei, e eu montei essa empresa, empresa de eventos primeiro, e depois de agenciamento. Que ia cuidar da carreira de vocês, e ia ter o lado de produção de eventos. Exatamente. E aí o que era uma coisa que na minha cabeça, a empresa ia ajudar o DJ, e o DJ ia ajudar a empresa, acabou sendo exatamente o oposto. A empresa conflitava com a carreira de DJ. Quem era cliente na empresa, era concorrente no DJ, e vice-versa. Então eu criava conflitos que eu antes não tinha na minha carreira, e que acabaram, acabou não fazendo sentido continuar com aquilo, por N motivos, e um deles é que estava atrapalhando a carreira artística. Porque ali todos eram DJs, né? Todos os sócios. Todos eram DJs, e os clientes da agência eram os mesmos clientes que a gente tinha como DJ. Assim, o mercado endereçável era o mesmo no final do dia, né? Então, acabou, acabou não ajudando, acabou mais atrapalhando. Acabou virando um problema, e aí você, como bom empreendedor pragmático, esquece isso aqui, deixa pra lá, vira página, não é um segmento que eu posso atuar, porque vai conflitar com o outro lado da minha vida. Exatamente. E aí você seguiu com a carreira de DJ, e aí você começou a olhar o outro lado profissional, ou você continuou também só como DJ? E que período foi isso aí? Isso aí foi um pouquinho depois da tua residência da Anzu já. Você já tinha largado a residência da Anzu nessa época? Não, então. A residência da Anzu era enquanto eu ainda trabalhava com consultoria. Eu trabalhava com consultoria, tá. Ah, isso. Foi bem lá atrás. Bem lá atrás. Você assumiu o lugar do Bugha. 2006, eu assumi o lugar do Bugha. Daí... Não tinham mais que limpar a cabine mais. O Bugha vai matar a gente. Brincadeira, Bugha. História com o Bugha é engraçada. Depois eu queria contar ela, porque é muito legal, assim, tem um lance com o Bugha, assim, um carinho especial. Mas ele aprontava na cabine. Sim, famoso, famoso. Toda vez. Toda vez. Era famoso. E aí, mas a tua residência na Anzu foi legal também, que rendeu muitos frutos, né? Porque te deu uma exposição muito bacana, assim, né? Era um clube que estava no auge na época, né? E, inclusive, eu estava lembrando, assim, que teve aquela tour na Space, né? Que tiveram as festas da Space na Anzu. E daí eles levaram vocês para tocar numa festa lá, né? E na época da Space era o auge da Space, né? Era uma coisa que é high hoje em dia, talvez, né? Era uma coisa, assim, inatingível, assim, né? E vocês foram para lá para tocar uma festa da Anzu lá dentro, né? Acho que foi você e o Mora, não foi? Foi eu e o Mora, eu acho que foi dois mil e... Puts, dois mil e oito? Não lembro. A data exata não lembro. Mas não lembro, eu volto a isso, vou lembrar. Mas, assim, uma das coisas que me fez virar DJ foi a primeira vez que eu fui para Ibiza. E você também teve essa experiência. Tive. É, coisa mais... Que mudou a minha cabeça na vida, assim, uma experiência hedonista, livre, pura. Talvez seja um papo de velho. Nostalgia, né? Nostalgia era diferente na minha época. Era diferente na minha época. As coisas viraram muito mais profissionais do que elas eram naquela época. Naquela época já tinha profissionalismo na carreira de DJ, já não era mais aquele animador de festa. Mas os DJs não tinham a estrutura profissional que eles têm hoje, essa orientação por retornos que eles têm hoje. Era uma coisa muito mais raiz, vamos falar assim. Sim. E essa aí, essa... Tocar na Space foi uma das coisas que... Nossa, um dos momentos, aqueles momentos da vida que a gente lembra para sempre. Assim, eu lembro como se fosse hoje. Fechar o olho e estar lá na cabine. Toquei dentro. Era aquela festa... Na discoteca. Na discoteca. Aquela festa com a Barbara Tucker. Uhum. Que ela entrava e tal, e cantava no meio. Nossa, demais. Eu achei que não ia... Porque eu estava acostumado a ir nos domingos, na Space e tal, que era a noite mais bombada. Mas essa noite de quarta ou quinta-feira era super bombada também. E eu não sabia. Cheguei lá, estava lotada a pista. Tocando só com vinil. Bons tempos. Bom demais. Então, e aí você achou que ia ter aquela experiência assim, ah, não sei se vai estar tão cheio, né? Tipo, pô, antes... Ah, mas tu tá valendo, né? Tu aqui tá valendo. Quando eu toquei no Circo Louco foi assim. Sim. Porque mais rapidamente eu toquei no Circo Louco e daí na época que eu fui via o Arung. Uhum. Só que aí eles colocaram aquele horário assim, das três às quatro da tarde, assim. Segundo ou terceiro horário do clube. Sim. Lá dentro ou lá fora? Pra tocar dentro ainda. Dentro, sim. E aí foi... Tinha umas cinquenta pessoas na pista. Lá dentro é uma experiência bem diferente, né? É bem diferente. É. Eu não lembro. É tipo, o Circo Louco assim. São duas coisas diferentes. Quando você pensa em Circo Louco, você pensa naquele terraço, né? Ali fora, né? E... E daí, cara, do Anzu... Daí você saiu do Anzu, porque não fazia mais sentido, né? Porque estavam comendo todos os teus sábados, né? Teus sábados começou a ficar valorizado. Você encerrou esse capítulo da tua vida e começou a crescer. Como é que o Arung entrou na tua vida? O Arung entrou na minha vida em 2006. Foi também a época dos House Chips também, que eram demais. Sim. Demais. É época de ouro. Algumas das melhores festas da minha vida. Essa época, pra mim, acho que foi a melhor de todas. Essa aí é a época que eu comecei a sair, que a gente ia na base, que o bug era exidente. Aí tinha Camel Connection. Sim. Que é a primeira vez que trazia os gringos pro Brasil. É Polk and Folk. Denny Tenar. Denny Tenar. Eu lembro Denny Tenar. Foi um sábado. Eu lembro que tava lá. Puta. Tô muito inacreditável. Era demais. Tava emocionado. Impressionante. Era tudo muito novo, né, cara? Que não tinha... Hoje em dia, todo mundo já sabe tudo. Ah, conheço essa música já. Não sei do que. Tipo, sabe? Hoje em dia... Cara, naquela época, era muita novidade, assim, né? A gente tava ali... E a gente nem sabia também, né? A gente não sabia o quanto a gente tava absorvendo e o que que ia virar depois, né? Então, eu acho que o Arung e o Zagonel, ele frequentava muito o Hauschip, né? Também o Const, eles iam... Então, eles viam as coisas acontecendo lá e resolviam levar pro clube depois, né, cara? O Arung era uma... O Arung era uma... Era uma gig adicional ao Sirena, né? Que o Sirena era o carro-chefe da época, né? Que era uma fase de ouro também, aquela pichinha de fora do Sirena também, também. Noites memoráveis lá também, né? Como DJ, foram vários melhores momentos da minha vida eu tive ali, né? Muito bons. E era uma gig adicional. Então, o Arung, antes dele crescer e criar essa contraposição, assim, ser o carro-chefe do eletrônico brasileiro, né? Eles iam muito lá atrás de referência, né? Então, ele deve ter te visto lá. Pô, que legal, vamos levar ele pra tocar lá, tal. Então, a primeira vez eu fui pra conhecer, pra curtir. Acho que tava tocando o Luiz, abrindo, e depois o Lai e o Buxoaca. E, cara, eu lembro de ficar que nem uma criança. Ficar assim, não é possível. E aquelas mulheres maravilhosas, assim. Me deslumbrou a ponto de, assim, semana seguinte, é o meu namoro que já tava indo de lá ou a pior. Terminou. Terminou de vez. E aí, eu fiquei, assim, um ano pensando, cara, eu quero muito tocar nesse lugar. Eu quero muito tocar nesse lugar. E aí, tentando uma aproximação. E aí, o Luiz e a agência ajudou bastante também pra fazer essa aproximação. E aí, eles tinham meio que... Era como se fosse um vestibular, assim. Eles tinham três casas na época. Que era o Ayana Pah, o Ibiza e o Arung. E aí, o cara começava primeiro no Ayana Pah. Toquei no Ayana Pah também. Passou de fase. Toquei no Ayana Pah. Passou de fase, você vai pro Ibiza. Toquei no Ibiza com o Fatboy Sling. Ah, essa noite foi memorável. História. Essa noite foi antológica. Essa noite foi histórica. Acho que tinha, sei lá, 12 mil. Foram algumas noites antológicas lá, né? Foram algumas. Teve a do Eric Murillo também. Ah, que a polícia chegou. Puta. O cara tava sem visto. Não era isso? Não, acho que ele tinha o visto, só que não tinha carimbado no passaporte. E aí, foram no hotel do cara pegar, tava sem visto. Puta, né? E aí, depois disso, você passou de fase do Ibiza, você ia pro Arung. E aí, curiosamente, a primeira vez também foi abrindo pro Laio Buxoca. E o Laio depois me... A gente virou super amigos. Ele me chamou pra tocar na The End. Me recebeu em Londres. Ele é super seu amigo também, eu sei. Puta cara nota 10, assim. Uma cabeça muito avançada. Um cara inteligente. Fora da curva. Fora da curva, é. E aí, cara, daí você... Óbvio que você encaixou bem lá com o teu som, com as tuas coisas, e eles convidaram você pra ser residente. É. Eu acho que a minha carreira sempre teve essas residências longas, em casas que me identificavam musicalmente. Eu acho importante isso, porque aí você começa a criar o conceito musical, o que é o seu som, o que é a sua assinatura artística. E não fica sempre se adaptando ao lugar que você tá tocando. Você consegue se experimentar muito mais. Sim. Tomar risco. E isso foi, pra mim, assim, o Arung, quando eu toquei lá a primeira vez, bom, eu tô até hoje, é a residência mais longa que eu tive na carreira, porque casou, de tal maneira, o meu som com o conceito da casa, e o público, que falei, cara, isso aqui é a minha casa. É, o que eu acho que a residência traz pra você é essa liberdade mesmo, né? Porque você vai tocar uma vez lá, você fala, puta, qual é o meu objetivo aqui? Eu quero voltar, né? Então eu vou fazer um... Eu vou tocar, mas eu vou fazer um set aqui seguro, aqui que funcione. E no momento que você tá com a residência, você, óbvio que você quer que a coisa funcione também, mas você assume outros riscos, né? Você fala, puta, isso aqui vai ser legal aqui, né? Não esqueça, você vira um laboratóriozinho, né? Total. E a música mudando também bastante, né? Você vai lá, vai tentando, você tá sempre em contato com outros DJs, né? Vamos viajar juntos, vamos entrar nessa pira, esse som juntos, e vamos trocar. Porque é uma troca, né? Constante com a pista. Em vez de você focar em... Ah, vamos bombar a pista na residência, você pode focar em... Nossa, vamos escutar um som diferente, entrar numa pira diferente. A parte mais criativa, artística mesmo, que às vezes você não tem oportunidade de fazer num set de uma hora e meia, no horário de pico, num clube grande, que aí você tem que entregar, né? Eu acho que esse é o diferencial, assim, do Warung, ou de clubes que nem o Warung, assim, que existem no mundo por aí, eles dão essa liberdade artística pro DJ, pro cara ir lá tocar, e mesmo o gringo que vai lá, o cara se sente à vontade de experimentar, e fazer coisa diferente, né? Eu, às vezes, tenho um artista lá, por exemplo, o caso do Solomon, né? Eles... O Solomon, eles viram... Ele no House Chip, também a mesma coisa, e quiseram levar ele pro clube, né? E o Solomon não era ninguém. E eles botaram ele na pista, lá pra tocar quatro horas, na pista principal deles, numa noite abrindo, entendeu? Então, eles assumem esse risco. Fala, pô, esse cara é interessante, deixa ele lá, vou botar... Deixa ele quatro horas comandando lá, meu clube lá, pra ele... E deu super certo, tem casos que não dão certo também, tem histórias de tristeza, mas... O caso deu muito certo. E aí, depois que o cara estoura, vira essa super estrela... global, chegam outros clubes, e falam assim, não, convidar ele pra vir tocar aqui. Eu falei, cara, mas... Principalmente... Tipo, o cara vai falar, pô, mas eles vão me dar a mesma liberdade? Pra estar lá, pra tocar? Eles não tão me chamando... Eu vou falar não pra esse cara aqui, que apostou em mim desde o começo. E eu tenho uma liberdade enorme de trabalhar lá. Vou falar não pra esse cara aqui, fechar a porta aqui pra tocar pra esse outro, que... Com todo respeito, mas programa DJ de todo tipo. Sabe? Chega lá um dia, tá tocando EDM, outro dia Brazilian Basin, não sei o quê. E eu, na minha arte aqui, né, que eu tenho aqui, eu vou levar isso pra esse outro clube aqui, por quê? Por causa de grana? Total. Peraí, grana eu tenho. Então, calma, por que que eu vou pra lá? Não, então eu não vou. Me desculpa, mas eu não vou. Entendeu? Quando você fala de... Quando eu falo de me identificar com o local, não é só musicalmente, é também com a cultura do lugar, com a cabeça dos donos, com a cabeça do público. Existe toda uma cultura que é construída, não era como se fosse uma cultura de empresa mesmo. Tem empresas que são super rígidas, e tem empresas que são super à vontade, e tem culturas muito mais criativas, e o Arung é uma delas, assim. O Arung tem o prazer, o olho e o prazer do dono o tempo inteiro, assim. Ele olhando, observando, ele tem muito... O Conte, o Rassi, toda a equipe, a equipe, a culpa do Arung. Eles estão muito envolvidos com a cultura, com o som, pesquisar música, pesquisar artistas. Isso conta demais, assim. Conta demais. Conta demais. E por isso que eu falo, eu falei, cara, não adianta você... Começa um movimento também. Eu falo isso para os outros também, mas o cara ficou ofendido e, sabe, me manda para aquele lugar. Só que, cara, vocês têm que criar um ambiente, uma atmosfera e criar uma cultura. O Arung não é um clube lá que entra o DJ e toca, é um movimento, né? Tem um povo que vai por trás, é um povo que às vezes é radical demais até, né? Que causa do som, essas coisas, mas falando de espaço também, né? Para abrir a cabeça para outras coisas, mas eles têm lá, é um movimento, né? Então você tem que criar um movimento seu também, né? Que nem aquele sticker que está rodando agora, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né? Exatamente. Exatamente, cara. Porque para você chegar num... Não existe história de alegria sem história de tristeza, né, cara? Então, tipo, os caras estão lá, estão se ferrando há um tempão também. Teve noite ali que os caras às vezes abriam com o DJ lá focando num som e estava o Green Valley lá com o Steve Angelo, com 10 mil pessoas dentro do clube e eles sofrendo ali também. Teve o estágio, né? Que os suecos tocavam no Arung, né? Quando o som... Não digo que o som não era do jeito que é hoje, assim, mas era um pouco... Era menos, menos... Tão rotulado, assim, de tão diferente, né? E eles largaram o Arung pra ir tocar no coisa e o Arung falou, não, peraí, vamos focar nisso aqui e vamos manter essa linha tal que uma hora vai dar certo, entendeu? Então... Eu passei por algumas, assim, junto com eles e é isso, resiliência e persistir naquilo que você acredita. E eles têm muito isso e acho que por isso que eles me abraçaram. Eu também tenho e tive e fiquei sempre do lado deles. Recebi propostas pra tocar na concorrência e nunca nem pensei, porque não é o que eu acredito. E se é pra concorrência se dar bem e onde eu tô não se dá bem, não tem problema, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito. não é o que o outro tá fazendo que vai me mudar, mudar a minha essência. Eu tenho muito disso. E eu acho que o Arung me abraçou, é como se fosse uma família, ele é uma família, muito por causa disso. A gente se entende nesse aspecto, principalmente. Também amizade ao longo dos anos. Eu acho que o teu lado empreendedor também te permitiu até essa liberdade também. Porque se não for isso, porque pra DJ tocar música que não gosta é um sacrifício. É uma coisa que você faz uma vez, faz duas, mas depois você fala, principalmente, sei lá, eu também, minha carreira também, eu nunca fui, minha carreira nunca foi também de muita expoência, assim, também de exponência de eu chegar e ter que, sabe, me comprometer pra falar, puta, tá num momento que eu não gosto aqui, puta, eu não gosto de tocar esse tipo de música, não tem espaço pra esse outro tipo de música aqui. Fala, beleza, tô fora, fica feliz aí, entendeu? Se virem, legal pra caralho, mas eu não... Tocar música que você não gosta é uma coisa terrível pra DJ, né? Eu acho que é isso. Volta aquele assunto de você criar alternativas na sua vida pra não ter que fazer aquilo que você não acredita. não é fazer o que não gosta, porque todo o trabalho tem uma parte chata. Todo o trabalho tem esforço, a dor. Agora, se fazer uma coisa que não acredita, aí, cara, é muito fácil você ficar infeliz. É. Pra mim, não funciona. É, às vezes, na circunstância da vida também, às vezes, né, você é um cara que casou tarde também, né, às vezes, mas se você casa um pouco mais cedo e você tem filho e tal, às vezes, a vida te coloca numa situação dessas, assim, que você não pode arriscar muito, né, assim, você tem que play it safe, né, e... Então, acho que também mais uma coisa que contou ao teu favor também, né, que você foi... Total. Você foi, assim, roscar tarde na vida, assim, também, né? Então, quantos anos você tinha? Eu casei... É... Eu fiz uma semana atrás, eu fiz quatro anos de casado, então vou ter que entregar a minha idade, eu casei com 35. Ah, não é tão ruim. Mas eu comecei a... Fazer com 33. É, comecei a namorar com 30. Aham. E eu tive filha recentemente, minha filha tá com seis meses, e, assim, pra mim, eu sou... Eu acho que as coisas aconteceram exatamente na época que elas tinham que acontecer na minha vida. Não mudaria nada. Ah, putz, casaria mais cedo. Ah, não, eu teria filho mais cedo. Ter filho tá sendo a melhor experiência da minha vida, a melhor coisa do mundo, mas eu acho que veio na hora certa. Pode ser que se eu tivesse há 10 anos atrás, eu não ia ter a cabeça, a maturidade, pra ser o pai que eu vou ser hoje. Então, é... Por isso que eu falo. Isso daí foi uma coisa que quem me ensinou até, ou... Não diria me ensinou, mas quem abriu meu olho pra isso foi o Ali, o Dubfire. É um dos caras que virou meu amigo, assim, da cena também, que a gente conversa muito sobre, não só a música, mas sobre vida. E eu já fui, muitas vezes, pedir conselho pra ele, porque pra mim, não existe exemplo maior de artista no nosso meio de música eletrônica do que ele, assim, porque ele conseguiu chegar ao topo duas vezes, né, como o Deep Dish e depois como o Dubfire sozinho. Então, o cara, pra mim, é muito fora da curva. e numa dessas, desses papos, pedindo conselho, puta, o que eu devo fazer? Eu falei, cara, eu acho que você tá querendo controlar muito a sua vida e planejar demais aquilo que a vida vai te dar as respostas, né? E eu lembro, foi num restaurante japonês, a gente tava bêbado já, no final do jantar, ele me falou isso e, cara, abriu. Depois de bastante saquê. Depois de bastante saquê. Ele gosta. Nossa. Ele é sommelier até de saquê, né? Coisa, né, cara? Coisa. Coisa que veio depois do Richie Hotting também, né? Que veio a coisa do saquê, eles têm esse negócio com saquê, uma coisa, eu não sei, tem porra nenhuma do saquê, toma ali, às vezes eu falo, tem importado e o nacional, eu falo, puta, qual que não dá ressaca, né? Não dá ressaca. Eu passei agora, dois anos atrás, a gente ficou dois meses morando em Barcelona e aí tiveram algumas gigs na Europa e tal, algumas coisas junto com o Arung, teve uma festa do Arung no Branch in the Park e tal, eu falei, vou passar dois meses aqui para ver se eu emplaco uma tour na Europa, para ver como é que é a vida aqui em Barcelona e aí eu andei muito com o Ali e o Ali, além de ser sommelier de saquê, ele é food, assim, ele adora ir em todos os restaurantes mais modernos. O Ryan já me reclamou das contas de cartão de crédito. É, isso foi pesado. E aí, eu descobri que agora esses restaurantes mais, tipo, esses mais modernos de todos, assim, dos irmãos, o cara que estudou com os irmãos Adriá e agora está no outro nível e tal, agora eles estão fazendo pairing, em vez de fazer com vinho, eles estão fazendo muito mais com saquê do que com vinho. O saquê meio que está quase que, não diria substituindo a cultura do vinho, mas está... Mas nesse alta gastronomia estão usando bastante. Estão usando muito. E principalmente esses restaurantes ultra modernos aí que tem em Barcelona, tudo com espuma disso, espuma daquilo, molecular. desculpa a minha ignorância falando a respeito, mas eu não sou um grande conhecedor, eu aprecio bons restaurantes, mas eu não sou um grande entendedor desse lado artístico, apesar de achar fantástico. Adoro assistir Chef's Table, por exemplo, adoro ir nos restaurantes bacanas, mas eu não é o que eu entendo, eu apenas aprecio. Ah, eu também, gosto de comer também, mas eu não... Cara, eu gosto, assim, coisa mais elaborada, gosto de experimentar comida diferente, mas eu também não tenho essa... Mas eu admiro como uma forma de arte, que é uma forma de arte, uma coisa de maluco, o nível que chegou, que era diferente. Antigamente era aqueles restaurantes franceses, não via a cozinha, que era só uma comidinha pouquinha hoje em dia, o nível que chegou. Acho que o que mais mudou foi a técnica, a tecnologia, o jeito dos caras conseguirem transformar o sabor ou o prato antigo tradicional, aquele máximo botura do jeito que ele transforma prato tradicional italiano com uma cara nova, assim, né, que as pessoas têm que experimentar. E aí dá pra você entender, o Alice é um cara que é um fúria, assim, que estuda esse lado também, porque tem muitos paralelos que você consegue traçar do que está acontecendo com a música e o que está acontecendo com a gastronomia. Sim. de você experimentar com novos sons e novas tecnologias e novos equipamentos pra fazer coisas completamente diferentes e, na mesma forma, na gastronomia. Ou ingredientes, coisa que o Alex Atala faz muito, né, ingrediente descartado que vira um carro-chefe, assim, né, tipo aquele disco antigo de vinil de 94 que ninguém toca, daí, de repente, o Sullivan vai lá e toca lá no Capo Futuro, lá na Itália, toca o disco no meio do set lá, então, meu, mas aí a gente lembra, assim, né, tem esse disco guardado, aquele disco lá de não sei quem que nunca mais toquei, não sei o que é isso, parece pra cacete, né, cara? Sabe o que você está falando isso? Eu estou lembrando de um videozinho que viralizou de como foi feito o One More Time, o loop, que ele tirou, eu não lembro a música original, mas é um disco, é disco dos anos 70, assim, ele pega o loop e... Chacacã, né? Chacacã, né? É, Chacacã, é isso aí. É isso. É, é isso mesmo. Ah. E aí ele vai picotando o loop e a maioria das pessoas não sabem que existe essa manipulação de loop por trás, né? E acho que é, talvez seja uma coisa tocada e que não que foi criada daquela forma, assim, com o sampler. E que não tem nada de errado também, né? Nada de errado. Faz parte da nossa cultura. É o mérito do cara, né, cara? O cara faz um negócio completamente novo, porque música house começou, né, pegando música dos outros, né? Então, as pessoas falam, ah, porra, mas você gostou lá que ele pegou tua música? Não sei o que, meu, fica tranquilo, cara, porque eu peguei de outro cara também, entendeu? Os caras, todos os produtores, old school, todos os caras falam isso. E as coisas mais geniais são as mais simples. Sim. Porque não precisa criar um loop de, sei lá, quantos mil samples juntos ou tocar uma orquestra na sua track pra ficar boa. É um baseline, cara. Um baseline resolve. Às vezes são, sei lá, três, quatro notas e... Aquelas... Eu lembro aquelas músicas de EDM, assim, cara, eu via o pessoal produzindo isso, né, cara? Eu via muito o Tampa, né, o Felipe Tampa produzindo, assim, cara? Eu via as coisas, cara, com 55 canais abertos, não sei o quê, né? Eu falava, cara, mas é tanto elemento, cara, precisa ser muito bom pra produzir EDM, né? Por mais que você fale puta, é barulho, não sei o quê, é simplista você falar isso. Porque o cara... Todos esses caras que vieram do EDM e foram produzir pop, eles são... Eles produzem disco da Rihanna, da... Todo mundo, o Duke Dumont fazendo música lá pra... Pra... Pra aquela mulher lá, como é que chama aquela cantora? Esqueci o nome lá. Dessas aí, pop, assim, gigante, também tá fazendo música dela. E é um cara muito capaz, mas você pegar a música, assim, uma música simples, assim, com baseline, assim, de house techno, assim, que o cara pega ali com 10 canais, 15 canais, assim, a música já funciona. Tipo, sei lá, Body Language do Mandy ali, do Bukashayda, assim, sabe? Pô, não tem nada a música. É mágico. Um tecladinho ali, um baseline que... Que funciona. Às vezes o menos é mais, né? Assim, né? Exatamente. Acredito muito nisso. E você... E você... Daí você ficou esse tempo em Barcelona, você teve as experiências lá, tocou lá pro Brunch, tocou no Circo Louco. Foi bom demais. Toquei na Watergate. Watergate. Eu tava assistindo um documentário da Watergate de 2013. Assisti semana passada, aliás, coincidentemente. Eu não vi. É de 2013, falando que o clube completou 10 anos, né? Daqui a pouco vai pra 20, né? Watergate me lembra muito a DED. Sim. A DED de Berlim. Aquele LED, assim, em cima. O LED, o clube, o som que toca lá. Eu acho bem interessante esse... E lá tem aquela área do lado do rio, assim, né? Que tipo, como se fosse uma balsa ali, né? Que você fica ali, o pessoal sai lá, daí amanhece lá, fica lá, né? Uma cultura muito maluca também, né? Berlim é uma outra cidade que muda completamente a cabeça da pessoa depois que ela vai. É, eu quero entender como é que vai ficar pós-Covid a cidade, assim, né? Falaram que tá muito complicado lá. não só por causa das restrições, mas por causa do novo governo que vai assumir lá. Parece que a tributação tá indo pro... Eu acho que vai ter muita gente que vai se mandar ali lá. Tá muito caro morar lá. Eu queria entender como é que vai ficar a Club Culture pós-Covid como forma geral, né? É, eu acho que vai ter uma demanda represada muito forte. O que eu acho que a gente vai sofrer um pouco... A gente pode entrar nesse assunto agora também, mas eu acho que a gente vai entrar com... A gente vai sofrer muito com a inflação. Eu acho que você pode falar com mais propriedade até que eu, mas entender como é que vai ficar o poder aquisitivo das pessoas, né? Porque eu acho que esse primeiro momento vai ser de explosão. Tudo que fizer vai encher. Mas depois de um tempo, assim, a gente vai ver como é que as coisas vão acontecer, né? Por exemplo, empresa de som, por exemplo, você tem... Antes da pandemia você tinha 10, 20 fornecedores, né? Agora você vai ter, sei lá, vai ter bem menos. Pelo menos metade, metade se foi, ou o cara virou, abriu um restaurante, ou fez outra coisa, né? Foi fazer outra coisa da vida. E aí esses caras que são bons vão ser menos. Aí muita gente querendo ir atrás dele, o preço aumenta. Restaurante é outra coisa que, nossa, foi dizimada. 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 Pandemia. É interessante, alguns top of mind, vamos falar assim, continuam, mas uma boa parte da massa crítica, como você falou, não aguenta, né? Não aguenta. E aí vai ter que ter uma reciclagem. Eu não sei qual a velocidade disso, mas eu acho que a gente vai sofrer o efeito da inflação mais porque a pandemia ela aumentou a disparidade de quem tinha dinheiro que hoje tem mais dinheiro e quem não tinha dinheiro era a classe média que perdeu praticamente tudo e aumentou esse gap, eu acho. Eu acho que tem uma minoria ganhando muito dinheiro e se aproveitando até das políticas dos bancos centrais que foram feitas para amenizar a crise do Covid, mas que acaba beneficiando muito mais a área financeira do que a economia real e tem um outro lado que é o lado da economia real que, cara, um auxílio de três meses não vai resolver o problema daquele cara, longe disso. E principalmente o cara da classe média que é empreendedor que aí não tem o que fazer com a estrutura de custos, esse cara vai ser bem difícil. A gente já está difícil e vai continuar difícil por algum tempo porque muitas empresas não quebram da hora para a noite, então é um efeito que vai se acumulando como bola de neve, então a gente não sente todo o baque de uma vez só, a gente vai sentindo gradualmente, infelizmente. Apesar de achar que na hora que liberar tudo vai ter uns seis meses de euforia que todo mundo querendo viajar como se não tivesse amanhã, festejar como se não tivesse amanhã, porque queira ou não a gente está vivendo uma guerra. E se manter o cenário que está agora, a tendência é isso acontecer em breve, de liberar fronteira da Europa, liberar, estão falando em junho já, de você ter uma vacina e você poder comentar, não sei qual vacina. Eu acompanho muito os prognósticos aí, as previsões do mercado financeiro, como você sabe, eu estou bastante envolvido nessa área e aí eu vejo bastante gente falar de agosto ser o mês que as coisas normalizam mesmo, porque a vacinação no Brasil ela é muito boa, a gente tem uma capilaridade muito boa com o SUS para vacinar a população. O problema é que já estão discutindo se só a Coronavac vai ser suficiente para parar a pandemia, porque a efetividade dela é, tem estudos que falam em torno do 60%, tem estudos que falam 70%, mas tem uma linha de médicos e epidemiologistas que falam que não é suficiente para parar a propagação do vírus. Então... Estão falando em terceira dose já. Estão falando em terceira dose, em reforço com a AstraZeneca. Então, eu acho que só quando tiver de fato as doses, as 100 milhões de doses da Pfizer que a gente vai conseguir aqui no Brasil retomar a vida normal. Controlar mesmo a pandemia. Miami, Nova York já está bombando. Nossa. Texas. Acho que Texas e Flórida foi o primeiro estádio. Agora Las Vegas também, teve um show do Deadmau5 no final de semana passado para 10 mil pessoas. Ah, é? Eu estava vendo um jogo de beisebol ontem que foi que as cidades estão lotadas. É. Você vê, no Super Bowl, estava a impressão que estava lotado em Tampa Bay já, em Flórida, na Flórida, em fevereiro já, mas é que tinha uns cartazes nos lugares que parecia que estava cheio, mas tinha bastante gente já. O UFC para 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, Arizona, Texas e Flórida já praticamente aberto. Só que não precisa usar mais máscara se não quiser, quem quiser pode usar. Falando em UFC, que papo é esse que estão falando que você é o Joe Rogan brasileiro? Ah, isso aí tudo é por causa da careca. Só se for, porque não é pela conta bancária e não é pelo taekwondo dele que é muito bom e do jiu-jitsu, também que é muito bom dele. Não sabia. Ele é, faixa preta de taekwondo, faixa preta de jiu-jitsu também. Eu estou no caminho aí, estou tentando chegar na minha preta de jiu-jitsu. Estou quase lá, estou no marrom no terceiro grau. Muito bom. Você luta? Já lutou ou não? Eu já lutei. Lutou o que? Jiu-jitsu? É, jiu-jitsu, mas eu nunca passei da branca. Talvez eu tenha... Aonde você treinou? Eu treinava com o Yamazaki. Ah, o Fernando Yamazaki. Mário Yamazaki. O Fernando. O Fernando. O Fernando. Irmão do juiz. Sim, sim, sim. Fernando Yamazaki. Ele dava aula no meu colégio. Eu fiz aí um ano, um ano e meio. Gostei, até gosto de assistir, gosto de acompanhar, assisto UFC e tal. Mas eu lutei mais boxe. Boxe é um esporte que eu... E boxe você treinava onde? Eu treinei na companhia atlética. Miguel de Oliveira? Miguel de Oliveira. E mais recentemente eu treinei na Riboc com o Lóia. Legal. Legal demais. Legal demais. Mas você parou? É, eu parei por causa da pandemia. Até a pandemia eu estava treinando. E aí na pandemia eu mudei de esporte radicalmente. Eu voltei a jogar tênis. Uau. Que é um esporte que eu sempre gostei, que eu fazia... Mais compatível com a minha idade também. Sim, sim. Tiozinho. Tiozinho do tênis. Mas é... Eu até os 17 anos eu treinei tênis para competir. E aí, putz, eu queria virar profissional, etc, tal, tal, mas minha cabeça não permitiu. Eu tinha um temperamento meio explosivo quando eu era adolescente. E... Mas, cara, mas tênis... Você leu o livro do Agassi? Você deve ter lido. Então eu lembro que ele traçou um paralelo com tênis e com luta, né? Falou que era a coisa mais próxima de luta porque, né, porrada de um lado para o outro, assim, você olha na cara do cara, não sei o que e tal. E foi muito interessante, assim, quando eu disse, porque ele falou que é o esporte sem contato que é a coisa mais próxima que tem com luta que é tênis, né, cara? Que é uma coisa mesmo. Você vê erra, daí você quebra raquete, você fica puto. Porque o jogo mental é o mais importante do tênis. Você vê caras que jogam muito pior ganhando do cara bom no mental, no jogo mental. é um dos esportes que mais exige da psicologia esportiva, né, que eles falam. Golf, que você joga sozinho, mas tênis, que você está jogando contra o outro e o clima do outro está impactando muito o seu psicológico também. Então, agora, tem momentos do jogo que o cara cresce, que você fica pequenininho e aí você tem que ganhar esse momentum aí do jogo, essa batalha psicológica para poder ganhar confiança e ganhar o jogo consequentemente, né? É, você vê qual que é a diferença entre um cara desse. Por exemplo, eu estava vendo aquele australiano, aquele Kriegius, aquele cara muito talentoso, o cara tem todo tipo de jogada, ele tem no arsenal dele, só que o cara, cabeça do cara, aí ele vai jogar contra esses caras, Federer ou Nadal, esses caras são uma rocha, né, mentalmente, os caras não oscilam, é o tempo inteiro focado no jogo e o cara não tem esse equilíbrio, assim, o cara perde um ponto ou fica frustrado com alguma coisa, os caras ficam frustrados, no ponto seguinte, o cara receta e começa de novo, né, e o Kriegius é um cara muito talentoso, mas a cabeça do cara, até eles foram jogar aquela Lever Cup e estava ele com o McEnroe técnico dele, né, que era o resto do mundo contra os europeus, então foi, cara, esses dois juntos não perderam o jogo, certeza, uma hora vai estourar alguma coisa, mas não vai dar, então é muito mental, né, cara, isso aí também. Cara, esses caras, parece que eles são alienígenas, o Nadal, o Djokovic, chega a hora da pressão, os pontos decisivos, os caras jogam três vezes melhor que o normal, é uma coisa inacreditável, assim, porque a pressão é muito grande, você está lá numa final de um campeonato, no ponto decisivo, depois de ter trabalhado anos para estar lá e o cara vai lá e, meu, de uma excelência e faz coisas que ele só faz naquele momento, fica mais louco. Eu acho que o cara, o cara, ele quer estar lá naquele momento, ele se prepara para estar lá justamente naquele momento e às vezes se o cara percebe que o adversário dele está em alguma coisa desconfortável, ele se alimenta em cima disso, ele olha para o cara e fala, esse cara aí não quer estar aqui tanto quanto eu, assim, aí o cara, ele consegue, ele consegue performar no mais alto nível possível numa situação dessa de extrema pressão e, e às vezes o cara fica tão bom nisso numa situação dessas que o cara continua fazendo, o cara consegue fazer isso por anos, cara, porque o que mais me impressiona é o cara alcançar o sucesso que esses caras alcançam e continuar performando, né, porque é tanta distração, o cara tem a casa do cara ficar grande, o carro dele fica grande e a vida fica muito mais confortável, né. O que acontece muito no futebol brasileiro, né. É. Acho que no geral, cara, acho que esporte em geral, acho que o problema do Brasil, acho também, que vale para o tênis também, é, o tênis, às vezes, o cara tem muito talento, mas a ética de trabalho e profissionalismo, assim, também, não consegue ser igual aos que os caras tem lá fora, assim, entendeu, que o cara acorda, o cara acorda e dorme e só pensa tênis e vai treinar tênis e não fica pensando, puta, tem aquela menina lá que eu namoro, que não sei o que, o carnaval, porra. E eu acho que tem um outro fator, eu estava conversando isso com o Lelo, até, que foi teu convidado aqui, o Lelo é meu primo, e aí, eu perguntei para ele, eu falei, Lelo, por que tantos esportistas brasileiros, na hora H, eles hesitam ou não conseguem fazer como faz um Nadal, um Djokovic, e aí, essa vontade tão grande de estar lá para o brasileiro, por ele ter passado por momentos tão grandes de sofrimento, ter sido tão difícil chegar onde chegou, que isso acaba, às vezes, sendo um peso e não, apesar de ser uma motivação também, num momento crucial, às vezes, acaba se tornando um peso grande demais para o cara aguentar no momento. A peça da mãe que passou fome, não sei o que, o cara chega na hora, ele atrapalha o cara na hora de entregar, tipo o Diego Hipólito, ali naquele, tudo para ganhar ouro, ali de repente... E ele não teve aquela base que esses caras tiveram a vida toda para chegar nesse momento subsídio financeiro, psicológico, familiar e tudo mais. O futebol aqui, todo mundo fala, não, o Brasil era para ser NBA, do futebol, mas o cara é NBA, o cara chega lá, o cara fez uma faculdade, o cara teve já todas as marcas em cima do cara, já, para o cara chegar lá, teve bolsa na faculdade, então o cara teve uma faculdade, às vezes o cara faz uma faculdade de filosofia ou qualquer coisa, mas o cara teve um estudo, desde o high school, os caras começam a já preparar o cara para a vida, então o cara chega na NBA, o cara já é um cidadão ou na NFL ou até tênis, cara, hoje você pode ter bolsa no tênis, golfe, qualquer esporte você consegue ter bolsa na faculdade para fazer faculdade. É muito louco, você vê um jogador de futebol americano, 150 quilos, um armário, e aí você vai ver lá o perfil do cara, o cara é, sei lá, mestre em filosofia, umas coisas assim, só meio sensacional, sensacional. Qualquer o major dele, o cara termina, consegue terminar a faculdade, também mesmo porque se você não, óbvio que deve ter uns, eles devem afrouxar umas regras dessas, mas se você não vai bem, se você não tem uma certa nota, você não pode nem entrar no draft em algumas situações. o Richard Sherman, que é aquele defensor da NFL, que é um cornerback do Seattle, que era do 49ers, antes, ele foi do Seattle, foi para o 49ers depois. o cara, ele estudou em Harvard, é, quantas pessoas, eu não conheço, eu acho que conheço duas ou três pessoas que fizeram Harvard. Então, mas e ajuda o cara ao entendimento do jogo, que é um jogo super complicado, você vê playbook da NFL, até você vai jogar Madden no Playstation, cara, é muito complicado. Então, às vezes o cara chega lá, o cara entende o que o técnico está querendo dizer, o cara tem uma performance boa no jogo, porque ele tem uma estrutura, sabe como pensar, etc. Aqui no Brasil, cara, aqui é muito complicado, o cara sai de uma família muito humilde, a única chance do cara sair da favela é, às vezes, ser jogador de futebol. lembrou Edmundo no... Ele jogava na Fiorentina, cara, estava lá estourando. Aqui no Brasil fez muito sucesso, foi para a Fiorentina, cara, artilheiro do campeonato italiano, o time Fiorentina, meu, primeira vez estava na liderança, o cara saiu no meio do caute lá, da Série A, para passar o carnaval aqui no Rio, Salgueiro, ficou uma semana aqui, cara, e os caras lá no campeonato comendo, ele voltou para lá, o clima ficou ruim, nos queriam mandar ele embora, mas, sabe, os caras não entendiam. Os caras falam, mas como que acontece um negócio desse, né, então, mas eu acho que, eu acho que aos poucos as coisas vão mudando, você vê clubes como São Paulo, assim, eles obrigam o jogador a estudar, a pessoa da base lá, fazer, pelo menos completar o segundo grau, né, esse colegial que chama, hoje em dia nem sei como é que chama, mas, eles obrigam o cara a ter um mínimo de estudo ali também, né, para continuar jogando. Fazer um paralelo com o nosso meio da música, né, tiveram muitos DJs também que chegaram no topo e não tiveram estrutura para aguentar, e aí na vida noturna você tem vários, várias armadilhas ali, que é muito fácil o cara se perder, né, e tem vários casos. Sim, inúmeros casos, inúmeros casos, horrível. É complicado, isso foi uma das coisas que eu me considero um privilegiado, assim, de ter essa estrutura de passar 20 anos na noite e tação, que não é trivial, não é não, não é não, eu estava falando disso com o Nunes até, cara, eu falei, meu, isso, você, acho que a pior coisa é você se emocionar, né, e você ter a falsa ilusão de que a coisa é com você e não pela posição que você está, né, eu acho que muita gente confunde isso, né, às vezes você está ali na cabine do Warung tocando, está todo mundo gritando ali, aquele bando de mulher bonita, assim, mas se você não tem a certeza de que se você sair dali e entrar um outro no mesmo lugar que você, vai acontecer exatamente a mesma coisa com esse outro, que a coisa não é por sua causa, entendeu, se você não entende isso, cara, você se perde muito rápido, aí você está ali embaixo, você encontra o cara X, daí, você mexe com droga, bebida, não sei o que, daí no dia seguinte, aí no final de semana você começa de novo, né, tipo, e eu já vi também a vida dar muitas voltas, cara, a vida dar muitas voltas, então não só na nossa profissão, em todas as profissões, a pessoa aí do topo, para no dia seguinte estar lá embaixo, e aí, todo mundo que você pisou, maltratou, quando você estava lá em cima, você acaba pagando por isso, uma hora ou outra, eu já vi isso acontecer demais, o tempo inteiro, o tempo inteiro acontece, então manter sempre a humildade, eu acho, isso é o primordial, e a base, é, eu acho que, cara, é amor à arte, profissionalismo, e fazer a coisa pelas razões certas, assim, a chance de você ter sucesso, e ter longevidade, é enorme, né, entendeu, mas, e aí você, e aí você, estava com a tua carreira, tal, você interrompeu a carreira da Frank, começou a carreira de DJ, mas daí você começou a trabalhar de novo, com, como é que foi o teu reingresso na vida profissional, fora da vida de DJ? Você fala da pandemia. Não, não, antes da pandemia, pré-pandemia, porque você, estava só como DJ, né, uma época, mas depois você voltou para a vida profissional também, sim, depois da Frank. Sim, mas eu sempre, sempre mantive, assim, eu falo para os meus amigos, que, cara, há 20 anos, que eu passava todo final de semana, fora de casa, então, assim, sempre mantive uma frequência boa de datas, nunca chegou a ter uma pausa, assim, na vida de DJ. E aí, chegou a pandemia, e foi, eu descobri que eu estava precisando de umas férias, que... Férias forçadas, né, que vieram, mas que foram bem-vindas. Foram forçadas, foi uma merda, né, assim, a gente está vivendo um momento, péssimo em vários sentidos, mas vamos transformar aquele limão numa limonada, né, principalmente os primeiros meses, foram meses que o descanso da noite, fizeram muito bem para a minha cabeça, assim. Cara, eu não estou parando em casa há 20 anos, né, e, cara, queira ou não, é, é muito difícil você manter um estilo de vida saudável, é, os horários, é, bonitinho, é, uma rotina, a rotina faz bem para o ser humano também, né, então, é, nesse aspecto foi bom o começo, mas depois o negócio durou, durou, era para ter durado um mês, durou um ano e meio, né, é, talvez mais, sim, vamos ver, mas, aí eu aproveitei o outro lado, que assim, eu me formei na faculdade que sempre teve um viés de mercado financeiro, é, o INSPER, na época tinha palestras do Paulo Guedes direto na faculdade, meu professor de macroeconomia é o secretário da produtividade, o caso da Costa, tá, é, enfim, é, vários, vários exemplos, sempre foi uma faculdade voltada muito para o mercado, e eu sempre investi, sempre gostei, sempre acompanhei, sempre curti esse lado, e aí, é, em 2016, já pode contar essa história, não? Pode contar tudo. Em 2016, um amigo meu me contou, né, de um investimento em Bitcoin, razoavelmente cedo, né, porque muita gente ficou sabendo disso, final de 2017, quando eu estava no auge, e, e muita gente entrou na máxima, e o preço caiu horrores em 2018, e nunca mais voltou, e acha que isso é tudo uma grande, um grande cassino, mas não é, me falaram disso, final de 2016, e eu comecei a estudar, porque eu acho que, não dá para você, investir em alguma coisa, que você não conhece, eu falei, não, peraí, eu não vou investir nesse negócio, eu vou investir em educação, nesse negócio, e, cara, mudou minha cabeça de tal forma, eu enxerguei coisas na sociedade, e no mundo, que estavam para acontecer, e tem se materializado, ano a ano, e aí, eu comecei a fazer um curso, atrás do outro, estudar, como você sabe, a nossa vida de DJ, o lado de não ter rotina, por um lado é muito bom, que a gente consegue fazer nossos horários, eu como sempre fui um cara multitarefa, sempre, assim, eu sempre fui meio workaholic também, sempre, desde essa época que eu te contei, de faculdade, estágio, tocar à noite, trabalhar para mim é prazeroso, e aí eu comecei a estudar como quem não queria nada, e aí eu cheguei a uma conclusão que isso ia revolucionar o mundo, isso foi em 2017, e aí eu me inscrevi, no começo de 2018, no mestrado, que é o único mestrado de finanças voltado 100% para moedas digitais, criptoativos, é um mestrado, uma faculdade no Chipre, inteiro online, mas com uma carga horária de um mestrado qualquer, de dois anos, estudei para caramba, atrapalhou talvez um pouco minha vida no estúdio, porque eu não tinha tanto tempo para fazer estúdio, mas não atrapalhava a parte de tocar de finais de semana, em nenhum momento isso interferiu, mas aí você vê como é que são as coisas na vida, em 2020 eu me formei nesse mestrado, e veio a pandemia, parece que as coisas não acontecem por acaso, e aí eu, em 2020, no começo do ano, que eu não vejo a pandemia, eu falei, cara, eu vou mergulhar, no mercado financeiro, que é uma coisa que, é uma das poucas coisas promissoras agora, que a bolsa tinha caído para 70 mil pontos, uma oportunidade de uma vida, de você entrar numa bolsa, que você pode ser sócio de empresas incríveis, com valuations, valores de mercado, lá embaixo, então eu coloquei meu dinheiro na bolsa, e aí eu comecei a me envolver com o pessoal do mercado financeiro, uma turma do mercado financeiro, que é o pessoal do Traders Club, eu me aproximei bastante, porque eu gostei muito da missão dos caras, que é de fazer a pessoa física operar como se fosse um investidor profissional, investidor institucional, então diminuir a simetria de informação no mundo do mercado financeiro, e além disso eu conhecia de infância um dos founders, quer dizer, na verdade os nossos pais eram amigos quando a gente era pequeno, e aí aquelas coincidências da vida, e aí a gente foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que a gente teve a ideia de montar dentro da plataforma deles, um produto voltado para criptomoedas, que é um mercado que tem muita simetria de informação, as pessoas, é muito complexo entender por natureza, são várias tecnologias hiper difíceis de serem entendidas, e que juntas funcionam de uma forma que revoluciona a maneira como a gente pensa em governança, e pensa no dinheiro, e enfim, é muito profundo, é um conhecimento que exige um aprofundamento, e o que a gente vê aí são as pessoas se aproveitando da falta de conhecimento do investidor, e vendendo gato por lebre, vendendo investimento em criptomoeda de uma forma completamente errada, que o investidor vai acabar perdendo tudo que tem, ao invés de tendo uma exposição a uma nova classe de ativos, que tem um potencial muito grande no futuro, e que pode vir a mudar a vida delas. Então a gente montou esse produto dentro do Traders Club, que é um hub de criptomoedas, isso já em 2021, e aí hoje eu tenho, eu já dava aulas antes, mas agora eu estou praticamente full time com isso, fazendo lives diariamente, gravei um curso, monto relatórios, enfim, uma rotina completamente nova, e que acabou sendo, assim, no momento certo da minha vida, e que não é excludente também a vida artística, assim, eu entrei num espaço que os caras são tão loucos quanto eu, assim, que não existem preconceitos, tipo, existem vários mercados em que, até no mercado financeiro mesmo, em que se você não vem do mercado financeiro, se você é um outsider, você não é aceito, você não é do grupinho, você não é do grupinho, você não está na panela, tem todo lugar. O MBA em Wharton, meu, os caras olham feio para você. Exato, exato, e no Traders Club, os caras são muito outliers. O pessoal do Rio Grande do Sul, o Ferri. O Ferri é do Rio Grande do Sul, o Albuquerque é daqui de São Paulo. O Albuquerque é de São Paulo, então. Mas a empresa está gigantesca, eu não posso... Eles fizeram o IPO agora, não fizeram o IPO? Eles fizeram o filing do IPO. Filing do IPO, isso aí. Eu li uma notícia dessa parecida. Até por isso, eu não posso dar muita informação sobre a empresa, mas, assim, é uma empresa que teve um crescimento brutal graças a uma equipe muito fora da curva. Os caras são muito bons, muito inteligentes, muito visionários, e sem esses preconceitos aí, que a gente vê em muitos mercados, principalmente no mercado financeiro. Pelo contrário, eles querem fortalecer o lado que sofre mais no mercado financeiro, que é o lado do investidor pessoa física. O mercado tem uma série de incentivos para que o institucional ganhe mais e mais dinheiro e a pessoa física apanhe, apanhe. É, eu acho que com essa queda dos juros aí, atraiu muito. Todo mundo está com o dinheiro parado, todo mundo quer falar, bom, mas como é que eu vou fazer? Eu acho que é isso que causa também o Bitcoin ter subido tanto valor, as moedas. Todo mundo quis entrar no... Opa, tem dinheiro nisso aí. Todo mundo quer entrar de qualquer jeito, sem estudar, mas eu sei muito pouco sobre... Depois você vai me ajudar aqui sobre cripto, eu falo sobre isso, mas eu acho que como qualquer coisa também, se você chegar no mercado financeiro e você fazer um investimento lá também, um dinheiro às vezes que vai te fazer falta, sem ter conhecimento nenhum sobre o mercado, sobre o que pode acontecer em um ano, dois anos, você vai perder dinheiro do mesmo jeito. Então, eu acho que é muito mais isso que está acontecendo. E, cara, óbvio, como qualquer segmento que tem dinheiro, tem gente se aproveitando também, gente aproveitadora. Tem um amigo meu que mora num prédio ali em Moema que tinha um cara, não lembro o nome do cara, mas que ele enganou, sei lá, um monte de, sei lá, mais de 100 pessoas com coisa de criptomoeda. Ele tinha gente lá, mas eu estava tendo piquete na porta da casa do cara lá. Ah, é? É, aquele... Eu sei quem é. Sabe quem é esse cara? Sei. Eu não sei quem é. O cara estava andando com segurança, é vizinho desse amigo meu. Eu não sei quem é o cara, eu sei qual é a empresa. A empresa. Tiveram vários escândalos, assim, bilionários. Bilionários, assim, esquemas extremamente profissionais. que você, se você não tiver um estudo aprofundado e não conseguir determinar que aquela conta não fecha, e aí para você saber que aquela conta não fecha, você precisa ter um conhecimento bom daquele mercado, de como funciona, você cai no golpe, cara. Você cai. E muita gente caiu, eu tenho vários amigos que caíram em golpes desenvolvendo criptomoedas. Mas voltando ao que você falou, acho que são dois fenômenos. um fenômeno exclusivo do Brasil, que é essa queda de taxa de juros. O Brasil sempre teve taxa de juros double digits. E aí, até para os gestores, isso mudou muito para a alocação de fundos multimercados, que sempre tiveram muito mais em renda fixa, tiveram que fazer a alocação muito maior em renda variável, quanto para a pessoa física, que antes tinha 2% ou 3% da população com investimentos em bolsa de valores, enquanto nos Estados Unidos esse número é 50%. Mas é um potencial absurdo, né? Então, é o financial deepening que a gente fala. Isso daí é inerente à redução de taxa de juros que a gente teve no Brasil. E aí, somando a isso, teve o efeito das políticas de auxílio do COVID, né? que nos Estados Unidos, principalmente, os americanos receberam cheques altíssimos e que muitos deles colocaram tudo na bolsa ou tudo em criptomoedas, enfim. O cara não usou para comprar comida, né? Usou para investir e comprar bens, né? Uma coisa de louco, né? Pujança do dinheiro americano, né? É, eu acho que no mercado como um todo, no mundo como um todo, tem uma mentalidade de querer ficar rico do dia para a noite. Isso é o que ferra todo investidor. Atacada, né? Todos os mercados. Atacada, vou dar aquela atacada. Vou dar aquela atacada. E aí, você toma um risco que você não pode tomar e você quebra 99% das vezes. Você está tomando um risco que você tem 1% de chance de que você multiplique por sei lá quanto ao seu patrimônio, mas 99% das vezes você vai quebrar. É o que acontece. É, você pode me falar melhor aqui, mas Bitcoin foi criada para quebrar com isso? estabelecimento, depois da crise de 2008 que eles falaram, não, vamos fazer alguma coisa que não dependa de governo ou ser uma coisa independente que não dependa de bancos, que são um bando de bandidos que eles mentem o tempo inteiro. Então, vamos fazer uma coisa fora desse circuito e às vezes não está uma coisa que está agora, não sei se é uma coisa boa ou ruim, você pode me falar, mas está voltando a ser uma coisa, por exemplo, se você usar esse dinheiro para você pagar uma, comprar uma Coca-Cola em uma loja de conveniência. Talvez você não está voltando para tudo que era contra no princípio da coisa? Respondendo a primeira pergunta, é exatamente isso, você está saindo das políticas dos bancos centrais, saindo desse sistema financeiro que está quebrado. Voltando um pouco, desde a década de 70, durante o século XIX e começo do século XX, a sociedade seguia um padrão ouro. Então, os bancos centrais, quando emitiam moeda, eles tinham que ter as reservas equivalentes em ouro, no banco central, ouro físico. a partir de 1944, depois da, no final da Segunda Guerra, virou um padrão dólar. Então, todos os bancos centrais só poderiam emitir moedas lastreadas no dólar e o dólar estaria lastreado no ouro. Então, continuava, mesmo que de forma indireta, um lastro ao ouro. Em 1971, isso acabou. os Estados Unidos saiu do acordo de Bretton Woods. Por que isso é importante? Porque ouro é um ativo escasso. É finito, é finito. Exato, é finito, tem uma quantidade limitada de ouro e você não consegue imprimir ouro adoidado. Quando você tira esse lastro do ouro, das moedas fiduciárias para o ouro, você tem bancos centrais que podem imprimir dinheiro a esmo. e a consequência disso é uma perda de poder de compra brutal. Se você pega gráficos de poder de compra, pode ser do dólar mesmo, não precisa nem pegar o real, porque o real é muito pior. Mas o dólar em relação ao ouro desde 1970, a perda de poder de compra é uma coisa bizarra. E aí é uma coisa que abre muito a minha cabeça, que é uma coisa que eu penso e que eu acho que todo mundo deve pensar de alguma forma ou não percebeu ainda, mas parece que você rema, 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 rema e não sai do lugar. Parece que a gente está ganhando dinheiro e se matando para ganhar cada vez mais dinheiro e está cada vez mais pobre, porque o nosso poder de compra é cada vez menor. Por mais que os índices inflacionários não reflitam isso, agora começaram a refletir um pouco mais, o GPM já foi 30% nos últimos 12 meses, a inflação no preço dos ativos é bizarra. Isso os índices inflacionários não medem, não medem quanto está mais caro você comprar uma casa, um apartamento, fazer uma viagem. Os índices inflacionários refletem o poder de compra da base da sociedade de cestas bem simples de produtos que não refletem o nosso poder de compra, o nosso dia a dia. Então, o ponto é a grande maioria da sociedade está cada dia mais pobre mantendo as suas economias num dinheiro que vale cada vez menos. Esse é o ponto principal do Bitcoin. É ser uma reserva de valor, um ativo que com o tempo, por ele ser escasso, ele vai apreciar em relação à moeda fiduciária e te preservar o poder de compra ao longo do tempo. Apesar de ter uma volatilidade muito grande, sobe 100%, cai 30%, sobe 1000%, cai 70%, isso acontece porque é um ativo novo, ainda que não está tão maduro. Mas, se você pega uma curva longa, num prazo mais longo e não em intervalos de um, dois meses, esse negócio só subiu desde que ele foi criado. E justamente porque a cada quatro anos a taxa de emissão diminuiu pela metade e com isso você tem um efeito, um choque de oferta, um efeito de escassez que é semelhante à escassez de um ativo, de uma comodice escassa como o ouro. É, mas a gente quer comprar coisa que não tem tanto, o valor aumenta. Agora, respondendo, desculpa, falei pra caramba, não respondi a tua segunda pergunta. Eu acho que não, eu acho que num mundo ideal os estabelecimentos eles vão aceitar ou se não forem os estabelecimentos os meios de pagamento tem que aceitar o bitcoin como forma de compensação pelo menos. ele não serve hoje pra micropagamentos mas ele serve pra compensação e pra envios de grandes quantias. Mas não tem uma coisa que se chama bitcoin cash ou bitcoin money? Ah não, esqueci isso. Mas existe, não existe? É, bitcoin cash foi um... Mas não apareceu essa história? Eu li alguma coisa. Apareceu, foi uma narrativa, uma moeda privada criada por um bilionário excêntrico que fez um fork do bitcoin, mas esse projeto fracassou. Ah, já foi pro buraco. O que tem hoje é um projeto chamado The Lightning Network, que é uma infraestrutura de pagamentos construída em cima do bitcoin. Porque hoje o bitcoin do jeito que ele é arquitetado, ele não é rápido o suficiente pra micropagamentos. As confirmações dos blocos acontecem a cada 10 minutos. Então imagina você pagar um cafezinho e ter que esperar 3 ou 4 confirmações que é o padrão pra aceitar uma transação. Você vai ter que esperar 30, 40 minutos. E essa confirmação vem através dos mineradores. É isso. Então aí que a conversa fica maluca. Por isso que eu acho que é tão difícil de entender. Minerador você acha que é um cara na mina de carvão mexendo no negócio, mas minerador. E aí entra a história do Elon Musk falando que os mineradores estão acabando com a energia do mundo. Foi isso que me deixou maluco. O cara que veio com o investimento falando que você quer investir num minerador de Bitcoin. Como é que é possível minerar uma moeda digital? Explicando rapidamente. Como se fosse um labrador. Explica como se fosse um labrador. Então o Bitcoin ele é protegido por um algoritmo criptográfico que foi inventado pela NSA. E aí para você conseguir validar as transações do Bitcoin você tem que minerar blocos. Esses blocos eles alguém faz transações a gente transaciona isso vai para um bloco. Quando completa um bloco o minerador tem que minerar esse bloco validar todas as transações contidas nesse bloco. Para ele fazer parte desses outros blocos que lá estão. Para entrar na cadeia para ser aceito na cadeia de blocos. E fica uma informação que fica disponível para qualquer pessoa ver. Isso. Para sempre. Para sempre. E para qualquer um ver só que você não está vendo nomes e CPFs você está vendo códigos alfanuméricos criptografados. E aí como que o minerador ele consegue validar esses blocos? através de cálculos matemáticos. Então você tem máquinas como se fosse computadores mas não é exatamente computadores é um negócio que chama Application Specific Integrated Circuit é um chama ASICS é um negócio que só faz isso processador que só só faz conta. E o minerador ele está fazendo contas matemáticas para tentar desvendar essa criptografia que segue aí um algoritmo da NSA é ultra complexa e exige muita força computacional essa que é a questão. Então exige muito gasto de energia. Então esses mineradores tem milhares de máquinas colocadas em paralelo e as contas não são complexas mas é como se fosse um cadeado com 256 números. Então são 256 bits na verdade e todas as combinações entre esses bits. Então exige tentativa e erro. Então essas máquinas elas tem que fazer muito esforço consumir muita energia. Por isso que é uma coisa que precisava ser descentralizada que não podia ser se não teria que ser um computador do tamanho do mundo para poder processar todas as transações. Exato. E também se fosse um computador do tamanho do mundo não teria o motivo de existir o Bitcoin. Exato. O ponto do Bitcoin é que não existem esses terceiros de confiança. O poder é distribuído pela rede é mais descentralizada. Mas é também por isso que existem esses críticos do consumo energético do Bitcoin como esse papo que surgiu do Elon Musk. Porque a maioria dos mineradores está na China não é isso? É. E fala que a energia que eles usam lá não é limpa. É isso que ele alega? Um ano atrás 70% dos mineradores estavam na China. Isso é um problema para o Bitcoin porque é importante que essa rede esteja bem distribuída inclusive em vários países diferentes. De um ano para cá começaram várias iniciativas já para tirar essa estrutura de mineração da China. Tem muito minerador migrando para os Estados Unidos, para o Canadá e por aí vai. Mas eles não estão lá. Mas eles não estão na China porque a energia lá é barata? Correto. Perfeito. Então hoje... A energia é cara. É, mas hoje você tem estados americanos que já incentivam a mineração. Então você consegue ter fazendas de mineração com energia limpa e competitiva. e aí a China hoje tem 50% do poder de mineração do mundo. Deu uma diminuída. Deu uma diminuída e vai diminuir mais. Mas o ponto é que para você ter energia barata você precisa ter ou energia solar e hidrelétrica que são as formas mais baratas de energia que são energias limpas ou você tem que pegar o excedente de energia no grid. Ou seja, a energia que seria desperdiçada e aí por isso que a China tem essa vantagem o grid energético deles em algumas províncias Yunnan Inner Mongólia Shenzhen existe muito excesso de energia e a energia não consegue chegar nos grandes centros. Então os minadores se aproveitam disso. A xepa da energia. A xepa da energia. Eles pegam a energia a dois centavos de dólar kilowatt hora. Então é falacioso falar que a mineração é suja do bitcoin. Claro que existem sim mineradores que usam carvão e fontes sujas de energia mas a grande maioria da energia do bitcoin é limpa justamente por essa propriedade tem que ser barato. E o você acha que essa declaração dele veio algum motivo além do que ele realmente quis dizer ou você acha que obviamente o cara desse tamanho não ia falar um negócio desse sem ter uma agenda por trás mas ao mesmo tempo ele incentiva a outra criptomada lá altcoin que se chama doge doge pronuncia é o do cachorro da raça e por isso que ficou esquisito você falou não o bitcoin não vai poder usar mas ao mesmo tempo ele continua incentivando o doge doge tem que minerar do mesmo jeito mas uma escala muito menor você foi de uma pergunta com resposta para labrador era uma pergunta bem complexa que assim todo mundo no meio bitcoin discute hoje qual que é essa agenda do Elon Musk um porque ele é um cara extremamente imprevisível que gosta do caos ele gosta de polemizar e ele é um cara extremamente instável que tem um ego enfim eu não vou entrar no ad hominem aí mas é um cara excêntrico vamos colocar assim dois porque o modelo de negócios da Tesla depende muito dos créditos que eles geram fazendo energia limpa acho que é 60% o faturamento da empresa alguma coisa assim então eu imagino que sim tudo especulação mas eu imagino que sim existe sim uma agenda por trás do que ele falou até porque o que ele falou é bem falacioso e aí tem o outro lado que ele gosta de mover o mercado que é essa brincadeira que ele faz com o dogecoin e o moeda do cachorro e a mamada que é um meme entre as criptomoedas não tem mais desenvolvimento ele está querendo ressuscitar o desenvolvimento porque uma das coisas mais bonitas das criptomoedas você consegue acompanhar exatamente tudo que está acontecendo na rede o código ele é aberto então você consegue ver lá no repositório do GitHub se está tendo novos commits se está tendo desenvolvimento no código e não está tendo nenhum desenvolvimento do código apesar dele falar aquelas abobrinhas que ele fala a moeda desculpa interromper de novo mas isso é uma coisa também que é difícil as pessoas entenderem mas cada moeda tem um movimento por trás também que a moeda é um aspecto só no caso do Ethereum tem várias outras nuances da moeda em si tecnologias novas que andam junto e a moeda é um dos tentáculos ali do movimento assim então quando você aposta ali então uma coisa que as pessoas não devem fazer a moeda ali tal cripto vou por dinheiro mas não acompanha todo o movimento tudo o que ela significa e onde a missão que eles têm de chegar é um assunto muito complexo realmente para você chegar e falar vou pôr um negócio só da gente falando aqui já é uma coisa difícil de entender é muito complexo eu costumo falar para primeiro entender o Bitcoin para depois entrar nesses outros projetos até porque desculpa o Bitcoin tem uma vantagem para as outras moedas brutal quando o Bitcoin foi criado existia uma série de condições em que o Bitcoin conseguiu ficar embaixo do radar under the radar que a gente fala não sei a expressão equivalente português mas escondida desapercebida por alguns anos até que o mercado descobrisse o que era o Bitcoin então justamente por isso ela não foi atacada no começo porque no começo a rede era frágil tinha poucos computadores minerando e rodando o programa e por aí vai o dono conseguiu se manter anônimo o criador então uma moeda sem dono que é muito importante para a descentralização da moeda para ser uma moeda resistente à censura então eu não consigo prender vou prender o CEO do Bitcoin não tem isso enquanto que muitas dessas outras moedas são projetos liderados por equipes que são de certa forma se não privadas semi-decentralizadas não de fato descentralizadas não com a quantidade estrutura de mineradores que tem o Bitcoin então assim é muito improvável uma moeda tomar o lugar do Bitcoin por essas vantagens competitivas que o Bitcoin tem o que a gente tem que é super bacana no mercado é moedas pegando a tecnologia do Bitcoin e acrescentando novas tecnologias para outros usos de caso que é o caso do Ethereum por exemplo então ele acrescenta uma funcionalidade que chama Smart Contracts contratos inteligentes que são os contratos que são 100% programáveis em código e aí você consegue fazer N aplicações da tecnologia blockchain para outras áreas que não a do dinheiro reserva de valor o NFT está dentro do Ethereum também? com certeza NFT então esses Smart Contracts eles permitem que a plataforma do Ethereum consiga emitir novas moedas fazer emissões de tokens o padrão desses tokens são tokens fungíveis o Bitcoin é fungível o nosso dinheiro é fungível o que significa que qualquer nota de 100 reais é igual a qualquer outra nota de 100 reais mas o Ethereum criou um negócio que chama token não fungível então cada um desses tokens tem um valor completamente diferente do outro e aí esse negócio é perfeito para por exemplo arte em que fala turminha pausa para uma aguinha e dar uma recompor aqui e consertar um detalhe técnico no microfone mas estamos de volta aqui boa a gente parou a gente estava falando do do Ethereum do NFT verdade do NFT e cara você acha que dentro desse processo todo o que eu acho que as pessoas também eu acho sempre foi uma dúvida minha eu acho que pessoas também não prestam muita atenção nisso mas na tecnologia do blockchain que é uma é uma tecnologia que também você pode investir nela também na própria tecnologia tem ação para você por exemplo não ação mas é um ativo também que você pode investir na tecnologia blockchain technology é um pedaço de investimento também ou é só não é uma é uma tecnologia que é a base das criptomoedas então você pode investir nas criptomoedas você pode investir em empresas que de alguma forma estão nesse ecossistema ou até utilizam a tecnologia blockchain tem várias iniciativas de utilizar a tecnologia blockchain para fazer cadeia de suprimentos então você conseguir controlar os seus fornecedores onde está que parte da cadeia que estão os seus insumos e tem várias aplicações interessantes da tecnologia mas eu diria que hoje a principal maneira de você investir é investir ou na moeda ou numa empresa que faz mineração só que aí você tem um outro risco que é quantas empresas que falam que fazem mineração não fazem mineração se a empresa é séria se a empresa tem que ter estrutura fora do Brasil porque senão ela não pode oferecer investimento para uma pessoa física enfim tem N armadilhas N detalhes eu diria que eu não posso fazer recomendação de investimento mas eu posso fazer recomendação de estudo eu diria começa fazendo um curso não precisa ser o meu curso tem vários cursos gratuitos na rede excelentes entender como isso funciona por que que o bitcoin é diferente das outras criptomoedas por que que o fulano não pode criar uma moeda nova do cachorro lá um shiba coin ou uma outra moeda lá que o seu ídolo lá do tiktok vai 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 ficar endossando ela ela não vai concorrer com o bitcoin ela vai ser um escândalo um escândalo um movimento especulativo que uma hora vai sobrar pro cara que chegou atrasado e altcoins são todas que não são bitcoin altcoins são todas as criptomoedas que não são bitcoin você tem uma ideia da dominância do bitcoin no mercado geralmente ela fica em torno de 60% atualmente ela está em 40% porque o ethereum ganhou muita força recentemente por alguns motivos primeiro que caiu nas graças do mercado financeiro o Goldman Sachs até soltou um relatório agora falando do ethereum e que tem um mercado endereçável maior que o do bitcoin e de fato o mercado endereçável é maior do que o do bitcoin mas o bitcoin é uma tecnologia que está pronta ou muito mais próxima de estar pronta do que o ethereum o ethereum ainda tem problemas seríssimos de escalabilidade o que aconteceu agora e esse é um dos outros motivos que o ethereum está tão forte é que o ethereum achou duas aplicações de uso muito importantes uma delas são as nfts e a outra chama decentralized finance que são recriar a infraestrutura financeira de forma descentralizada utilizando a tecnologia blockchain essas duas aplicações da tecnologia geraram muito muito uso na rede do ethereum então hoje você tem uma quantidade bizarra de adoção que você não tinha um, dois três anos atrás no ethereum só que o reflexo disso é que as taxas para transacionar no ethereum estão super altas estão até proibitivas e atrapalhando o desenvolvimento dessa tecnologia que ainda não estava pronta para receber tantos usuários então agora eles estão fazendo soluções de escalabilidade para fazer upgrades no protocolo do ethereum conseguir abraçar toda essa adoção então é um projeto em desenvolvimento contra uma coisa já estabelecida com qualidades e defeitos mas é uma coisa que está lá estabelecida já e saiu na frente virou tipo você vai comprar palha de aço no supermercado você compra bombril você vai falar em cripto você fala e dinheiro é um sistema de confiança para você acreditar que existe um dinheiro digital o nome do produto do dinheiro digital virou bitcoin não é criptomoeda é criptoativo é bitcoin já está assim era um parto fazer as pessoas que a vida toda foram acostumadas a transacionar com dinheiro fiduciário com notas ou com tedes bancários começar a transacionar com criptoativo descentralizado sem dono e agora você querer embutir a ideia de que um novo criptoativo agora vai ser melhor do que o bitcoin vai tomar o lugar do bitcoin é altamente improvável altamente improvável e o bitcoin ele é mais rígido ele não é tão tecnológico do que essas outras criptomoedas intencionalmente porque se você deixa ele ágil demais a mudanças você deixa ele atacável também então alguém pode colocar um upgrade lá que torna o sistema que o sistema deixa de ser uma reserva de valor que o o dinheiro tenha propriedades que não sejam adequadas por uma reserva de valor a propriedade básica do bitcoin é que ele tem uma oferta limitada de 21 milhões de bitcoins e uma oferta monetária que vai diminuindo a cada 4 anos então assim ele replica a escassez de um ouro ou de um outro ativo escasso se você isso é por opção isso exatamente é por opção ele é assim por opção e se eu faço com que ele seja menos rígido alguém pode querer ir lá e tentar mudar isso no bitcoin então ele tem que ser rígido ele tem que proteger as propriedades do protocolo ele tem que proteger a descentralização do protocolo ele é rígido por um motivo isso as pessoas tem dificuldade de entender porque é muito comum surgir um assunto a nova criptomoeda é muito mais rápida que o bitcoin ou é muito mais eficiente blá 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 e quando você vê o cara está sacrificando a descentralização para se tornar mais rápido ou mais eficiente ou sacrificando a segurança para se tornar mais rápido e eficiente o segredo da descentralização é que existe muita redundância então no bitcoin você tem 10 mil ou mais de 10 mil computadores rodando aquele mesmo programa que tem aquele mesmo registro então você tem o registro de blocos que é igual em todos os computadores quando um bloco novo é propagado é criado ele é propagado pela rede e os computadores que estão rodando aquele registro vão ver se está batendo a solução do minerador com o histórico do bloco o histórico que tem o saldo de bitcoins de cada um as transferências as transferências então o fulano que está gastando um bitcoin tem um bitcoin para gastar que é como funciona banco normalmente exatamente só que o banco é uma pessoa fazendo isso no bitcoin é o sistema inteiro validando só se tiver o consenso da rede esse bloco vai entrar na cadeia então essa propriedade de descentralização acaba sacrificando a velocidade por isso o bitcoin não é tão bom para micropagamentos aí também são assuntos complexos aí a gente está entrando não sei se eu estou sendo claro não, mas é bom explicar isso para as pessoas entenderem porque tipo, falar pô, tudo bem eu tenho bitcoin aqui mas como é que eu gasto esse dinheiro entendeu? ah, vou ter que fazer uma transação ou vou poder chegar num bar e comprar uma cerveja uma vez com bitcoin entendeu? é, então além dessa lightning network que eu comentei que é uma infraestrutura de pagamento sendo construída em cima da base do bitcoin né, e no sistema financeiro também é assim você tem diversas camadas né, layers que eles chamam é, existem também algumas empresas do mundo das finanças tradicionais é, adotando criptomoedas de alguma forma então, por exemplo a Visa Visa e Mastercard estão com um projeto na rede do Ethereum de fazer um sistema de compensação utilizando criptomoedas então eu gasto no dia a dia usando o meu Visa e a compensação na hora de pagar a conta é em criptomoedas esse é o exemplo mais básico mas existem vários modelos que podem ser seguidos aí então tem fase de teste mas aí dinheiro dinheiro seu como se fosse um cartão pré-pago ou dinheiro da Visa que ele usa e vai cobrar esse dinheiro de você depois como funciona normalmente então a Visa vai abrir a possibilidade de você pagar suas contas com o Bitcoin com a sua Bitcoin que você já tem então eles vão lá e vão pegar a sua Bitcoin com o cartão pré-pago como se fosse o que que você acha que falta para para essa tecnologia da blockchain ser usada por exemplo na eleição americana por exemplo ou para sei lá quando você compra uma passagem aconteceu isso agora na pandemia quando comprei passagem antes de viajar tipo cancelada e você demora seis meses para receber um negócio desse num sistema desse aí é uma transação que é o tempo do minerador ali averiguar a transação e aí a coisa acontece instantânea já volta o dinheiro para você ó aqui o dinheiro voltou não esquece você economiza com o pessoal com o atendente de telemarketing com o diretor financeiro com o assistente financeiro não esquece acaba com isso né perfeito então como que eu acho que essa resposta são várias respostas entre de uma então primeiro você precisa ter um nível de adoção que justifique isso né e um um teste que essa rede seja testada o suficiente para que ela seja considerada confiável para essas aplicações a segunda coisa é precisa haver os incentivos desses dessas empresas ou desses órgãos governamentais para adotar tecnologia que me parece uma coisa óbvia né a gente conversando assim obviamente que um monte de gente vai perder o emprego com isso né imagina quantas tecnologias óbvias que existem que poderiam tornar a máquina pública muito mais eficiente que não são adotadas mas eu acho que no Brasil a gente está bem avançado no que diz respeito a tecnologia blockchain você tem o banco central que está próximo de emitir uma central bank digital currency que é a moeda digital do banco central que na prática seria uma transação interna do banco interna com outros bancos não seria uma moeda digital que permitisse por exemplo que o governo mandasse dinheiro direto para você é interessante porque a moeda fiduciária o real já é digital né 90% do real mais que 90% não é cash é moeda que está lá nos computadores dos bancos os sistemas interbancários mas o que ele se propõe a fazer é usar a tecnologia blockchain e aí o governo consegue diminuir a quantidade de intermediários entre ele e a população nesse aspecto muito bom mas é um modelo que não compete com bitcoin é um negócio completamente diferente é paralelo é paralelo porque esses bancos assim JP Morgan eles tem já moeda também digital não tem criptomoedas que eles usam para fazer transação interna do banco não existe isso existem alguns pilotos de compensação interbancária usando criptomoedas mas o grosso não o grosso não é com cripto tá mas então voltando ao Brasil BNDES tem esforços ferrados também fudidos no bom sentido são muito craques entendem muito de criptomoedas inclusive já conversei com equipes lá dentro tem vários projetos bem interessantes de utilizar criptomoedas por exemplo em em projetos ou seja de fazer todo o funding do do dos projetos das iniciativas do banco utilizando tecnologia blockchain tem esse esforço do banco central tem tem algumas iniciativas interessantes mas é o que eu te falei o bitcoin é uma tecnologia pronta ou próxima de estar pronta testada há algum tempo que já funciona essas outras aplicações da tecnologia ainda estão incipientes muitas delas em fases que ainda não justificam uma adoção tão grande tão massiva eu acho que a próxima aplicação da tecnologia blockchain que vai pegar assim que vai de fato explodir são as finanças descentralizadas então você tem por exemplo corretoras que são descentralizadas em vez de você transacionar numa B3 você utiliza um protocolo lá que faz swaps automáticos market making automático ele recria toda a infraestrutura só que de forma descentralizada e esses protocolos já tem todos eles juntos já tem 100 bilhões de dólares em lockup um dinheiro que está em lockup nessas plataformas sendo usada seja como colateral de dívida seja como liquidez para corretoras descentralizadas enfim é bem interessante isso aí não assusta um pouco o governo muito do cara não ter controle não só não só assusta o governo como assusta também os incumbentes assusta muito os banqueiros Goldman Sachs os donos do mundo basicamente e aí isso daí durante um bom tempo o mercado financeiro tradicional tentou matar o bitcoin vamos colocar assim então até hoje você tem vários ataques coordenados contra o bitcoin vários críticos ferrenhos até tem gente que fala que essa crítica do Elon Musk que não fez muito sentido tenha sido um ataque coordenado contra o bitcoin do establishment vamos falar assim porque na mesma época foi lá a China e declarou que não ia mais usar bitcoin para fazer não ia aceitar mais transações de bitcoin foi isso? ia fazer um crackdown na mineração de bitcoin foi na mesma semana é parece um movimento meio que coordenado de grandes players apesar da gente não conseguir provar isso é o que parece e aí tem um tem um site que chama bitcoin orbituraries que é a quantidade de vezes que o bitcoin já foi declarado morto então esse negócio ele foi declarado morto tantas vezes que aí chega um momento que o mundo financeiro desistiu de declarar isso morto e está tentando incorporar de alguma forma a infraestrutura deles e aí eu acho que é isso que a gente vai acabar vendo ao longo do caminho porque um rompimento total do status quo é um pouquinho idealista demais vamos falar assim então vai ter que ter um meio termo aí talvez o bitcoin fique como uma reserva de valor do mercado financeiro seja usada só para para ou me fugiu a palavra lastro para lastro de alguns tipos de colateral de alguns tipos de empréstimos que bitcoin seja usado para compensação entre grandes players do mercado que bitcoin seja usado para transferência de valores grandes de ponta a ponta sem precisar por exemplo de um sistema swift quem manda dinheiro para o exterior sabe o quanto é burocrático e complicado esse trâmite e caro então existem vários cenários de adoção do bitcoin difícil você precisar o que vai ser daqui a 5 anos mas com certeza tudo que aconteceu nos últimos quatro anos foi além do que eu imaginava eu já sabia que tinha um poder disruptivo muito grande mas a velocidade com que essa transformação está acontecendo é impressionante muita gente fala que é como se a gente estivesse na internet nos anos 90 e eu acho que as pessoas estão no governo você vê que tem gente no BNDES que sabe o Branco Central eles estão assim mas eu acho que as pessoas fazendo as leis no geral você vê o impeachment da Dilma ali a gente teve a visão clara do que é o Brasil estava todo mundo apavorado e assustado com o que a gente estava vendo com as pessoas que estavam aparecendo mas aquilo nada mais é que o retrato do Brasil ali é o Brasil é o Brasil refletido é que o pessoal votou e estão aquelas pessoas lá então você imagina por favor não estou desmerecendo ninguém mas você imagina essa conversa que a gente está tendo você tem que conversar com um deputado federal que precisa regular se eu montar uma lei alguma coisa para regular bitcoin alguma coisa óbvio que eles tem equipe tem gente pensando no assunto mas eu acho que vai demorar muito para eles entenderem os prós e contras disso para o governo ou para as contas do governo ou para a população etc então isso que eu acho que é uma coisa ela é ela é é uma coisa muito nova assim é muito efervescente justamente porque está na mão das pessoas que as pessoas estão dizendo o que vai acontecer com isso o que vai o que não acontece então eu acho que vai muito também do mundo que a gente quer daqui para frente porque o Peter Thiel fala muito disso a gente pode ir para um modelo de mundo completamente centralizado em que os governos tem um controle total de cada detalhe da vida dos cidadãos que é o que acontece hoje na China na Coreia um pouco um pouco menos mas também acontece em alguns países totalitários ou se a gente quer um mundo que o cidadão pelo menos tenha uma forma de soberania do seu próprio patrimônio que ele possa escolher estar num ativo que está fora desse sistema financeiro que está desfuncional eu acho que falar hoje de um Bitcoin que uma criptomoeda que o governo não fiscalize de alguma forma é um pouco utópico hoje você já tem governos monitorando inclusive o próprio a Receita Federal Brasileira já monitora os fluxos de Bitcoin para dentro e para fora das corretoras e aí fazem o papel de que a gente chama de AML anti-money laundering contra terrorismo contra organizações criminosas que são coisas que obviamente fazem mal para a nossa sociedade então eu acho que é meio utópico você querer que exista um sistema financeiro que vai estar totalmente libertário e que ninguém vai fiscalizar e que ninguém vai fazer nada de errado e que vai funcionar perfeitamente isso daí se um Bitcoin raiz me escuta falando isso ele vai ficar muito bravo comigo mas sendo realista da maneira que as coisas funcionam no mundo no mercado ser humano quanto mais gente estiver envolvida nesse processo a chance de dar alguma coisa errada vai crescendo progressão geométrica impossível não prever eu estava numa festa da Anzu não sei se você lembra uma festa da Anzu que teve na Daslu lá em cima tocou também eu estava lá com Chris Lake alguma coisa assim e o estava o Mora estava tocando e estava o Marinho do Box ele estava lá o Marinho do Box meu amigo é o Marinho do Box e ele chegou lá e falou meu a música está uma merda muda essa música aí aí o Mora falou meu que é isso você fala assim comigo muda essa porra dessa música está uma merda ficou na frente da cabine xingando aquele jeito do Marinho aí eu falei para ele vamos morar deixa quieto você já sabia que era eu conheci o Marinho eu falei deixa quieto deixa para lá porra está cara folgado esquece isso vai toma um chá gelado aí que você esquece para com isso aí no dia seguinte eu mandei aquele vídeo do Marinho brigando com o Cajuru na TV sabe olha onde você se livrou eu estava no Cajuru que ele deu um soco o cara matou o cara numa luta de box e você ali machão achando que quantas vezes o Ryan não vinha na cabine ainda bem que ele gostava gostava do som gostava do som se ele não gostasse ele te jogava na cabine para a pista era complicado era uma época muito era um cara fora de série mas era um cara fora de controle explosivo imprevisível o que ia acontecer ele às vezes estava em um ambiente estava tendo uma briga alguma coisa ele se metia no meio da briga medo nada mas era um cara com um coração enorme que quem conviveu com ele tem uma adoração por ele até hoje até o pessoal que eu treino junto o pessoal que é a faixa preta dele muitos amigos meus os caras tem uma adoração pelo cara que era uma coisa mas era um cara muito imprevisível acho que é isso que era o jeito do cara tinha esse lado muito coração e tinha esse outro lado que acabou atrapalhando a vida dele o filho dele o Hyron está competindo morando nos Estados Unidos está ganhando tudo que é campeonato que entra moleque mais alto que eu faixa roxa duro está ganhando peso absoluto da faixa azul ganhou tudo agora está na faixa roxa está ganhando tudo do campeonato que entra peso absoluto vai ser um cara vai ser um cara que vai ter sucesso também como lutador de jiu-jitsu eu adoro eu assisto desde o começo do K1 tinha as lutas do Ryan e antes até as lutas do Rickson muito fora da curva aqueles VHS do UFC era muito legal sensacional sensacional impressionante como a coisa mudou e evoluiu o nível que chegou hoje em dia a MMA luta naquela época quando nasceu o jiu-jitsu em São Paulo era muito em cima de briga até hoje tem um estigma ruim em jiu-jitsu eu estava até com um projeto muito inicial que não saiu do chão de fazer de fazer uma ter uma promoção de jiu-jitsu sem kimono que eu acho que é o futuro do jiu-jitsu mundial eu acho que é a coisa que tem mais aceitação é o kimono que nem aquele torneio de Abu Dhabi a DCC Metamor esses eventos assim eu acho que no Brasil não tem muito disso o Zé Mário Sperry ganhava tudo o Zé Mário Sperry ganhando o Pride o Zé Mário mestre o máximo casca grossa demais você vê que eu sou curioso em tudo eu não sei fazer porra nenhuma não me coloca mas assunto que você gosta você investiga exatamente eu adoro então mas luta é uma coisa super interessante cara nesse sentido assim porque é uma às vezes as pessoas pensam muito no negócio da porrada da cara da lesão da pessoa às vezes o cara toma soco na cara sangra daí o cara para de ver puto, sangue mas isso aqui é só um detalhe é o nível de competição mais extremo que existe principalmente artes marciais mistas que é o cara usando o máximo que ele tem de conhecimento de uma arte marcial competindo com outra isso aí é conhecimento aspecto físico o aspecto mental é muito importante muito importante você vê uns caras como diz o Mike Tyson todo mundo tem uma estratégia até tomar o primeiro soco na cara acaba o planejamento mas você vê o jogo mental de um cara tipo o George St. Pierre que foi um dos maiores lutadores da história você vê ele falando o modo como ele se preparava para a luta o jeito que ele encarava os adversários quando ele foi lutar com o BJ Penn que foi um dos maiores lutadores da história ele sabia que o BJ Penn tinha uma explosão muito rápida mas ele tinha uma recuperação muito lenta então ele foi lutar com o cara ele ficava fazendo finta porque daí o BJ Penn ele se ajustava para se defender ele fez isso umas 10 vezes e aí a hora que ele foi atacar o BJ Penn o BJ Penn estava cansado só desses reflexos dele de finta e aí ele foi lá e ganhou a luta então é uma coisa que as pessoas se confundem muito às vezes vendo sangue essas coisas que não gostam de ver eu entendo é normal eu não ligo acostumado assim também já tomei soco na cara já sanguei você admira a disciplina das artes marciais bastante eu acho que o mais importante da arte marcial hoje em dia é que é tudo muito instantâneo que nem você falou todo mundo quer ficar ganhar dinheiro do dia para o outro o molecado vai falar puta bitcoin vou ganhar dinheiro vou virar minerador vou ser rico todo mundo quer ser rico do dia para a noite e arte marcial acho que é uma das únicas coisas da vida fora a profissão fora o lado profissional que é uma coisa que requer tempo e paciência e trabalho e estudo que requer você ficar é um processo de 0 a 10 anos para você pegar uma faixa preta ou até mais e num universo hoje em dia que o cara aperta um botão ele come comida japonesa ele aperta um botão ele ouve a música do Beatles do disco não sei o que ele aperta um botão ele sai com a menina X então é tudo muito simples então um moleque que chega na vida profissional esses millennials que não tem nada contra é só eu acho uma geração meio amaldiçoada porque a culpa não é do moleque geração burnout como diz o Nunes então imagina você se coloca no lugar às vezes pessoas xingam essa geração agora se coloca no lugar deles se você tivesse a tua infância dessa maneira também você não ia ser acostumado a sofrer na vida para ter uma recompensa tanto e a arte marcial acho que mostra isso te prepara para a vida às vezes eu tinha um moleque que trabalhava para mim lá na agência meu moleque é um avião super inteligente assim rápido não sei o que e tal puta moleque meu em um ano eu estava voando muito bem assim mas começou nunca tinha trabalhado na vida em agência e tal estava começando daí ele veio assim entrou na minha sala e falou assim então eu quero pedir demissão demissão né por que pô está tudo bem aqui quer não sei arrumar outro emprego melhor super entendo não é que putz estou vendo que as coisas não estão acontecendo aqui para mim eu estou eu estou estacionado aqui eu estou achando que vocês não gostam de mim que não sei o que sabe assim meu você está um ano aqui nego você tem que ficar aqui em vários anos para a coisa acontecer para você entendeu a arte marcial ela ajuda ele a entender assim que existe um processo que é um processo de formiguinha que aqui e ali pô você está falando de cripto cara você está falando desde 2016 depois de ter feito o INSPER estudando isso aí fazendo mestrado pensando nisso o dia inteiro entendeu então não é do não é uma coisa que acontece do dia para a noite entendeu esse eu acho legal o lado das artes marciais e voltando ao assunto da competição eu comecei a mexer nos pauzinhos para fazer essa promoção e cara de cara encontrei muitas barreiras em relação a patrocínio aceitação das pessoas vocês falam jiu-jitsu pro jiu-jitsu o cara pensa UFC com o tovelado na cara todo mundo sangrando pit boy dando porrada em todo mundo na rua então nenhuma marca quer se associar nenhuma marca que está diretamente associada à luta ou uma marca esportiva ou uma bebida energy drink alguma coisa assim mas você vai numa outra empresa assim uma empresa séria ou alguma outra grande assim ninguém quer ser social luta assim né então acho que ainda tem um preconceito de jiu-jitsu ainda sofre um preconceito grande não é disso aí né UFC virou tipo um bitcoin da vida de MMA né todo mundo fala tem outras franquias mas se você fala MMA você fala UFC né tipo que chegou maior também por mérito obviamente né os carros eram méritos absurdo né e e os lutadores souberam colocar os lutadores certos né botaram dinheiro perderam dinheiro muito dinheiro né se fuderam no começo do negócio pra coisa virar né hoje em dia agora venderam pra WME WME abriu capital dinheiro pra todo lado né aquela coisa maravilhosa e o mas os caras tiveram uma história de tristeza enorme né antes de chegar lá né não sei se acompanhou essa história deles do começo não muito mas eu sei que a história assim eles estão lá desde o começo o próprio Dana White tem gente que ama tem gente que odeia falam que ele é bem mão fechada né com os atletas mas assim o império que ele conseguiu construir e a visão que ele teve de fazer aquele negócio superar o esporte que era a tradição dos Estados Unidos que era o box né hoje pode ser que as bolsas do box sejam maiores mas é unanimidade que o UFC tem muito mais alcance do que o box hoje né é o que eu acho que acontece com o box o box tem muita citação ainda mas o que eu acho que acontece com o box é que você vê o salário do Mayweather você vê do Canelo você vê o do Tyson Fury do Deontay Wilder você vê o salário desses caras agora a primeira luta ali no naquele lutinha da ESPN que você assiste box ali o cara ganha 500 boletas ali pra lutar ali entendeu não é que tá todo mundo ganhando essa fortuna entendeu eu acho que o cara ganha o cara ganha o cara ganha o valor tal numa certa numa certa numa certa faixa assim né num thrush outro assim que o cara tem muito sucesso mas um cara que chega lá no UFC ele ganha ali sei lá acho que 5 mil dólares desse ganhar ganha mais 5 não é muito dinheiro mas cara é o primeiro cara que tá lutando no card ali o cara vai ganhando vai começar a chegar lá como qualquer esporte na vida como qualquer profissão você precisa chegar longe pra você pra você ser bem remunerado né agora pergunta lá se o John Jones tá querendo sei lá 30 mil dólares por luta pra lutar lá com o grandão não tô querendo pagar ok mas é pergunta se ele tá triste até o dinheiro que ele ganhou até hoje assim não tá triste tanto que o cara tá lá meu não tá nem aí se os caras vão dar o dinheiro ou não ele tá lá fazendo exercício dele lá é fácil não me pagar tudo bem tô aqui entendeu por isso que eu acho que esse negócio da grana assim meio acho que o lado capitalista não aceita muito assim né porque não sei se você viu uma matéria aí sobre que eles estavam essa cultura toda né que estavam falando do Spotify que 1% dos artistas no Spotify ganham 90% do é acontece em várias áreas né futebol também é o quanto de engajamento de atenção do seu público que você atinge né enfim é tipo música boa o nego vai ouvir mais música ruim o cara vai ouvir aí o que vão fazer os caras querem fazer querem socializar o nego o cara vai ouvir uma música ele vai gostar da música e vai ouvir mais vezes entendeu é uma coisa de maluco cara é a época que a gente vive coisa de maluco todo mundo com pena de todo mundo assim esse negócio não vai dar medalha pro cara ganhar todo mundo ganha medalha como assim todo mundo ganha medalha qual o incentivo do cara que pro cara chegar em 10 pra chegar em primeiro se todo mundo vai ganhar medalha incentivo zero total é então conversa meio de maluco assim né e e arte marcial não tem muito isso né fora se a academia é séria eles não ficam distribuindo faixa lá porque o cara é bacana ou porque o cara não quer acontece isso em academias maiores assim que os caras não querem perder aluno o cara fica ali desmotivado né pô ganhou a faixa azul pô não ganhei a faixa roxa aí vai ver o cara vai uma vez por semana treina a menina nas coxas o professor é mais durão o cara fala não vou ganhar não vai ganhar a faixa roxa aí o cara vai lá na diretoria e fala assim ó meu pô não tô gostando do jiu-jitsu lá meu o cara vai me dar faixa não sei o que os caras vão lá dar uma faixa pro cara manda embora o professor e segue a vida entendeu fica todo mundo se enganando então eu acho a academia artes marcial séria uma coisa que eu quero passar pros meus filhos também pra ter esse ensino assim que eu tive a minha vida inteira é que as coisas são muito difíceis o mundo é muito duro se você ficar maciando a criança vai chegar vai jogar no mundo o mundo real é horroroso é cruel é inóspito é uma tragédia então se você fica maciando a criança vai jogar lá vai sofrer na vida ao invés de sofrer em casa que é o lugar onde a criança deveria sofrer assina embaixo acho bem por aí que seja artes marcial que seja qualquer outra coisa mas alguma disciplina alguma coisa você tem que a criança tem que entender que tem que estudar que tem que ralar quanto você ralou pra chegar onde você está agora o que você ralou pra ter a carreira que você tem como DJ tudo que você passou altos e baixos eu sou um defensor ferrinho da meritocracia e contra a vitimização como você eu acho que se eu for falar o quanto que eu já abri mão na minha vida pra ter as coisas que eu quero meu podia estar contando uma história fazendo um drama aqui acho que não é isso né eu acho que cada um tem escolhas pra fazer na vida e eu procuro fazer as melhores eu entendo que sim eu tive privilégios de poder estudar numa escola boa de ter uma educação boa de ter uma estrutura familiar boa fato agora eu tenho vários colegas com a mesma estrutura a mesma base que foram preguiçosos na vida e ou mesmo que não tiveram essa ambição e não é todo mundo que precisa ser o melhor em tudo que faz eu não tenho a pretensão de fazer de ser o melhor em tudo que eu vou fazer mas eu tenho a pretensão de fazer bem e de entregar um negócio de valor nas coisas que eu faço na vida é o que eu posso deixar aqui nesse mundo é esse que é o meu é o jeito que eu enxergo as coisas é eu acho que eu acho que você você está falando de coisa que você teve uma infância privilegiada escola etc mas você teve uma formação do teu pai e da tua mãe que te ensinaram que trabalho é a coisa mais importante é isso que vai te levar não importa o que seja que você faça você vai ser DJ você vai ser entendeu vai dar aula de mestrado sobre criptomoedas qualquer coisa mas que você o trabalho é a coisa mais importante para você é por educação engloba tudo não só colégio é o educação em casa é bem material você possa ter tido entendeu isso como você falou teve amigo teu que teve bem material que teve mas não teve essa às vezes não é nem ambição às vezes é entender o teu pai falar que cara se você não trabalha você não vai chegar a lugar nenhum na vida então isso acontece muito eu vejo isso acontece principalmente com gente que com com pais nossos pais de amigos nossos que que tiveram uma vida muito difícil e que conseguiram ter uma posição boa na vida uma situação confortável que venceram na vida e não querem que o filho passe passe por a mesma coisa que ele passou na verdade ele é seu contrário isso é uma coisa que ficou meu eu não consigo entender também você fala assim meu acho que a tua vida familiar assim teus pais passaram momentos difíceis também de construtora todas as coisas lá todos os problemas que você teve minha família também problemas horríveis então você vê essas coisas os problemas acontecerem e você aprende com isso e você fala só tem um caminho não tem outro caminho na diversidade são os momentos que você mais cresce não tem jeito eu estava falando desse David Goggins desse cara aí dessa regra dos 40% a hora que você chega no teu limite ele tem essa teoria que você chega no 40% do teu potencial na hora que você está correndo que você cansou então ali quando você chega ali e fala meu não aguento mais correr você está no 40% do teu potencial você tem 60% para explorar e é tudo mental entendeu essa é a diferença entre você e outro cara entendeu e antes da pandemia cara antes da acontecer a pandemia como é que estava a tua carreira como DJ então eu falo para as pessoas que se eu não estava no auge eu estava muito próximo do auge da minha carreira porque durante um bom período aí que as pessoas estavam escutando música comercial eu estava investindo num estilo de som mais elaborado mais conceitual mais orgânico que é exatamente o som do momento agora esse som que o pessoal começou a escutar no burning man ou em viagens em Ibiza em centros de música eletrônica do mundo e que Micronus Tulum Tulum exato e aí esse estilo musical que foi o que eu sempre produzi toquei e antes não era um estilo tão reconhecido e que as pessoas não consumiam não consumiam tanto e de repente virou o som do momento então para mim foi céu de brigadeiro o ano que antecedeu a 2019 e o começo de 2020 eu estava tocando em todos os lugares que eu queria tocar pelo menos no Brasil porque nesse estágio eu lembro que eu tinha uma proporção de gig ruim que eu fazia para gig boa você tocava 10 gigs no mês tinha 3 boas que salvavam 7 ruins eu acho que nessa fase da tua carreira você deveria estar querendo tocar só se fosse 5 gigs por mês mas se fosse 5 boas ficar perdendo tempo em gig ruim uma coisa que estava num momento perfeito e aí foi de repente foi muito louco eu já escutava que iria ter um lockdown uma das pessoas que eu escuto bastante do mercado financeiro o Ferri que você comentou e o próprio Albuquerque já alertavam isso porque eles estavam acompanhando o que estava acontecendo na China então eles já meio que avisaram esse negócio vai chegar aqui vai ter lockdown vai fechar pelo menos algumas semanas acho que não chegou antes por causa do carnaval não teria chegado antes eu acho que o carnaval foi um grande super spreader event que eles falam conscientemente eu acho que eles sabiam de tudo já fizeram uma campanha maciça para falar que não tinha nada o governo federal declarou calamidade pública no começo de fevereiro e aí começou a campanha na Globo falando não tem nada demais isso aí o vírus não gosta do verão e aí aconteceu o carnaval e começaram a fechar tudo depois perfeito e aí assim o mundo virou de cabeça para baixo e até então você estava produzindo também você estava fazendo você estava mais tocando e produzindo também então eu estava eu estava em um ritmo bom de produção eu tinha lançado pela Amor Black que é um selo bem difícil de entrar as coisas estavam caminhando do jeito que eu tinha planejado casado casado tudo certo tudo tudo normal e aí quando deu a pandemia eu lembro que nas primeiras semanas eu falei cara vou me infurnar no estúdio e vou produzir uma música atrás da outra e tiveram alguns artistas que conseguiram fazer isso né eu vi lá que o Vintage fez mais de 100 músicas e tal eu descobri que cara sem o feedback da noite do contato com as pessoas eu não tinha inspiração cara eu não tinha inspiração nenhuma para criar se eu te falar que nas primeiras semanas eu passei praticamente inteiras no estúdio mas depois disso eu não voltei mais para o estúdio porque eu não tive vontade de fazer porque eu não de repente eu sou um DJ naturalmente um DJ né eu me tornei produtor depois de ser um DJ né existem alguns artistas que principalmente os mais modernos eles começam na produção para depois tocar mas para mim o natural mesmo é tocar e produzir é uma maneira de recriar o ambiente que eu imagino na pista dentro do estúdio com uma autoria própria e aí se eu não tenho esse feedback da pista e dos momentos que eu tenho ali tocando eu não consigo da energia produtiva da inspiração não sei o negócio não sai não fui não é a falta de tentar assim já fiquei olhando para a tela horas e horas sem sair nada no mesmo loop agora não é isso ou acaba pode ser uma coisa muito introspectiva que acaba sendo nem uma coisa muito focada em pista de dança você acaba fazendo outro tipo de música e você e antes disso o cara você lançou no Mobilex e você estava já com uma sequência também eu lembro quando vocês lançaram chegou a nossa música na Cecil ou não na Cecil eu lembro eu lembro o Nick Curley foi um dos primeiros releases da Cecil Numbers sim e aí isso foi em 2016 que foi ali que estava começando a tua carreira como produtor exato exato até se você for analisar assim para mim é a melhor track que eu fiz até hoje só que ao mesmo tempo se você vai analisar o mix da música cara tem muita coisa de técnica de produção que eu não sabia naquela época né é você mesmo mixava as músicas é tipo na verdade não quem mixou ela foi o Ale Reis mas o cara que vai mixar a música não consegue fazer milagre né então se eu uso timbre completamente fora e que não casam com os outros se eu uso um baseline que está fora do tom não que isso tenha acontecido eu estou exagerando um pouco mas a pré-mixagem é tão importante quanto a mixagem em si né e a masterização então se for pegar o som daquela música talvez seja o pior som é dos releases que eu fiz mas é de longe pra mim é a melhor faixa a melhor criação é louco isso é a ideia assim que você tem a ideia porque cara essa faixa chama balaca a gente até lançou os remixes dela via o selo do Arung cara foi um sample de uma um sample que nem era 4x4 e a gente eu junto com o André Turquato picotamos parte por parte do loop assim foi muito mais complexo que aquele loop do One More Time que viralizou mas óbvio não estou querendo me comparar com o Daft Punk nem aqui nem na China mas foi muito trabalhoso recriar porque a gente recriou a melodia e uma track de um artista de world music assim que as pessoas nem imaginam eu não vou eu não vou entregar aqui o sample mas é um artista que eu amo que eu amo e não ficou óbvio não ficou cópia ficou ficou uma recriação bem interessante de um coral de crianças cantando foi bem legal pra mim é a faixa que eu mais gosto que eu já produzi que legal e você e você acha que teu ápice assim como DJ como performance foi essa época do Circo Louco foi agora que você se sentiu melhor ou cara eu acho que como DJ eu me melhorei a cada dia né é me entrega a qualquer pista e eu eu me sinto à vontade assim então isso é uma coisa que que é um diferencial e que só vem com o tempo né com a experiência e então eu acho que o final mas eu diria que o momento mais épico assim da carreira foi quando me jogaram no Skull Beats é eu a gente foi junto a gente foi junto eu toquei depois do Dean Ramirez e antes do Guetta ah exato a gente foi junto horário de pico aquela pista lotada acho que tinha sei lá quase 10 mil pessoas na pista e eu era um cara que eu tava antes na na Smart Beats né eu também é a gente tava junto na Smart Beats mas a gente foi junto pra Plus na época era a 3 Plus né e aí assim os eventos maiores maiores festivais e tá meio broxo o microfone tá meio broxo tá vendo os maiores festivais esses eventos com muita gente eu nunca tinha tido acesso a eles e aí no meu primeiro mês de agência o Luiz falou cara você tá pronto pra isso manda ver e me jogou lá no Skull Beats no horário de pico não foi no no comecinho quando eu tava vazio tava entupido e o set do eu lembro de Ramirez tava com um monte de hit na época e aí cara foi um negócio assim que foi um daqueles momentos mágicos assim que eu não lembro o que aconteceu eu lembro que eu tomava vodka antes de entrar e parecia que eu tava tomando água assim tava com adrenalina tava com adrenalina assim e aí eu cheguei lá e o negócio fluiu de um jeito que eu acho que foi um foi um marco na carreira assim aquilo lá foi um divisor de águas as pessoas iam comentar porque acabei tocando bem ainda além de isso era muito legal do Skull Beats né que eles intercalavam internacional com nacional né sempre foi sempre valorizaram muito eu vi uma matéria na Latage outro dia sobre Skull Beats né e não é porque foi meu ex-sócio mas cara não mencionaram nem o Luiz nem o Edu nenhum lugar da matéria uma matéria de duas páginas quase assim não mencionaram assim foi coisa deselegante assim sabe eu falei cara valor que esses caras tiveram assim né pra gostar ou não gostar é uma coisa diferente agora cara escrever uma matéria dessa e não acreditar o cara foi três primeiras edições foi as costas do cara ele que carregou o negócio pô vou fazer um negócio aqui ficou Interlagos e fez um festival foi bater na porta da Skull e vender um projeto meu revolucionário é um produto que virou cara esse foi minha jogada tipo o produto derivou do festival cara Skull Beats virou uma cerveja né que até existe até hoje a cerveja né e por causa do festival né não foi o festival que era o nome que tinha uma cerveja lá sei lá exato e ele foi lá e ele foi lá e botou a cerveja saiu do festival né e eles valorizavam muito o artista nacional que era sempre mesclado com o internacional hoje em dia você vê esses festivais a maioria cara a gente tentou fazer isso não conseguiu nem pensar a gente falou vamos intercalar né não tem artistas os artistas não vão aceitar que não sei o que então isso eu acho muito importante para os artistas nacionais eu ao longo da minha carreira eu tive várias pessoas que me ajudaram me apadrinharam me mostraram o caminho e eu sou muito grato a elas e hoje eu não trabalho mais com o Luiz e aí teve até um momento que eu saí da agência que o Luiz não ficou muito feliz ele não fica muito feliz quando eu saio da agência dele mas até ninguém fica ninguém fica mas até hoje eu encontro ele eu falo para ele que eu sou grato e eu gosto tenho carinho especial acho o cara nota 10 o que ele fez pela cena é impressionante assim como o Buga assim como você assim como enfim várias pessoas aí ao longo do caminho que a gente conheceu que acrescentaram para essa trajetória e eu acho que a gratidão é uma das é uma das coisas mais importantes em qualquer área da vida reconhecer as pessoas que acrescentaram para você porque elas são raras enfim eu sou leal e grato as pessoas que participaram disso porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho é total e o importante é sempre entrar e sair pela porta da frente sempre que você sai eu falo esse negócio esse negócio de agência você for escrever no papel quantos artigos entraram e saíram da agência pelo menos essa é a época que eu tinha agência hoje a gente não tem mais mas você colocar no papel vida que segue e quem tem que saber da tua carreira do teu mundo é você a gente ali óbvio que a gente está pensando em você adora você quer apresentar além da relação pessoal sempre tinha mas a gente sempre pensa na agência como um todo então se você não vai pensar na sua carreira você só na sua carreira está preocupado o que vai acontecer com a agência daqui a 10 anos total o que vai acontecer entendeu então e a prova está aí que você tomou as decisões certas que você está aí agora até antes a pandemia estava num momento especial da carreira aí que estava tudo certo entendeu então eu acho que é bem por aí mas que bom então adorei o papo também adorei o papo a gente tem muita coisa para falar ainda a gente vai ficar aqui até as 10 é acho que subiu mas que bom que a oportunidade de a gente voltar aqui e falar mais adorei obrigado pela oportunidade era você cara porra adorei pôr o papo em dia e vou voltar a fazer outra de novo com certeza demorou valeu e aí